Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E nessa sexta-feira a gente recebe um convidado muito especial, que aliás a Cris trouxe para a gente a história desse convidado. Todo mundo assistiu a história desse convidado e não é à toa que ele está aqui. João Dias Neto, ele é médico cirurgião, está fazendo aí a residência. Só que há alguns dias, há algumas semanas, ele fez uma descoberta que ninguém gostaria de fazer. E hoje ele está aqui para contar a sua história completa e ele precisa da sua ajuda. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E pela oportunidade, a Cris, por ter conversado comigo. Obrigadão mesmo. Imagina, foi assim, como a gente estava falando para você lá embaixo, quando você chegou. Eu vi as publicações e cheguei aqui e falei, ah, veja isso, veja isso, vê o que você acha dessa história e tal, o que a gente faz. Ela viu e falou, ela nem tinha assistido, na verdade. Eu contei uma prévia e ela falou, marca. Vamos trazer ele aqui, vamos conversar. Aí eu fui assistir. Eu falei, pode marcar, pode marcar. Porque realmente é impressionante, né? Tudo que, da maneira como você contou, como você vem lidando e, enfim, é uma montanha russa, né, João? Cara, é literalmente uma montanha russa, assim. E parece que eu estou num constante looping, assim, sabe? Que eu não consigo perder o frio da barriga. Que, de dezembro para cá, de repente, tudo que eu sabia sobre mim, sobre a minha família, simplesmente nada era verdade. Então, eu estou reaprendendo o meu contexto, reaprendendo quem eu sou, reaprendendo quem eles são. E isso tudo foi muito intenso, né? Está sendo muito intenso. Porque foi num intervalo de tempo muito curto, né? Então, tem quatro meses que eu simplesmente descobri que nada era verdade. Tipo, se um dia você for dormir com uma realidade... Exatamente. Que depois não existia mais. Conta pra gente como é que foi que isso começou. Onde teve o... Cris, começou porque, dezembro, eu entrei em de férias. E eu falei assim, cara, agora que eu estou com um pouquinho mais de tempo, eu vou aproveitar para poder ir atrás de uns documentos que estavam faltando para eu fazer uma... Para eu mandar para uma cidadania portuguesa. Tá. Eu fiquei de separar todos esses documentos para fazer para todo o resto da família, né? Só uma coisa, só... Isso que eu ia perguntar também. A família, vamos... Segura aí, então. Vamos voltar umas dez casinhas para trás? Combinado. Só para a gente entender, assim, você nasceu onde? Como é que foi? Conta, dá uma prévia para a gente, assim, dessa história da família. Bom, a minha história, de acordo com o que eu sabia até quatro meses atrás, era que eu nasci em Guarapuava, que é uma cidade do interior do Paraná, em 19 de janeiro de 1996. Supostamente, eu tinha um pai e uma mãe, uma mãe do Rio Grande do Sul, um pai também do interior do Paraná. E, cara, sempre me contaram... A minha mãe sempre contou uma versão da vida dela, em que ela era filha única, os pais tinham falecido antes de eu nascer. Então, eu nunca conhecia ninguém da família dela. Ela nunca falou muito da família dela. Então, ela seria filha única e órfã. É, assim, não sei se a palavra órfã é o certo, porque... Os pais tinham falecido. É, o interior já era adulta quando ela perdeu os pais, né? Sim, mas aí você não teria, então, avós, tios, primos, nada, porque... Nunca tive contato, porque os que existiam não estavam mais vivos, né? E essa foi a história inicial. Da família do meu pai, eu conheci os meus avós, meu pai só tem uma irmã, então... A família era pequena e eu conhecia essas pessoas e, a princípio, estava tudo bem. Uhum. Da família da minha mãe, sempre houve uma curiosidade muito grande da minha parte, justamente porque, como eu não conhecia, eu gostaria de saber mais. E eu nunca tive muitas respostas em relação a isso, assim. As respostas que ela me dava sempre eram muito curtas e grossas, assim. Eles já morreram, eu não quero falar disso. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. É basicamente isso, assim. E aí você respeita, porque pode ser uma dor que a pessoa não está conseguindo falar, né? É porque, como eu não sabia qual era o motivo daquilo, eu... E, assim, também tem aquela coisa. Ela, pra mim, ela era minha mãe, então eu não teria motivos pra duvidar dela disso, em específico. Não estou dizendo que foi uma baita mãe, que eu tive muitas... Assim, que ela atuou como mãe na minha vida, porque nunca foi, né? Eu comentei isso até nos vídeos. Não foi o enfoque que eu dei aos vídeos, mas, cara, durante a minha infância foi bem complicado. Só contextualizando, eu acredito que a minha mãe tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, sempre foi muito difícil o relacionamento, não só com a minha mãe, com o meu pai também. Passei por muita coisa que eu não deveria ter passado durante a infância. Como que era a relação de vocês? Aproveita que a gente está com o tempo. Com o tempo. Cara, com a minha mãe, a minha mãe sempre precisou ser o foco de tudo, sabe? Então, assim, ela era uma estrela. Ela é uma estrela e ela acredita muito nisso, sabe? Então, por exemplo, cara, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma corrente no Facebook, muito antiga, que era a corrente dos irmãos. E daí falava assim, daí tinham várias perguntas, e uma das perguntas era, quem é o favorito da mãe? E quando eu fui responder essa pergunta, aí eu respondi, cara, ninguém, a favorita da minha mãe é ela mesma. E daí, cara, quando eu respondi isso no Facebook, uma galera comentava embaixo, meu Deus, é verdade, é assim mesmo, nossa, ela é assim, entendeu? Entendi. Então, assim, o foco sempre... De amigos seus. De amigos meus. E de pessoas que conviviam com ela também, assim, os meus amigos que sempre estavam na minha casa viam o contexto em que eu estava inserido muitas vezes. Coisas que fora da casa as pessoas não viam. Ou pessoas que conviviam por muito pouco tempo lá dentro de casa, né? Porque não era a imagem que eles gostariam de passar. Entendi. Certo? Então, perto das pessoas era diferente. Era totalmente diferente. Tanto é que tem muitas pessoas que vão poder falar pra ti assim, cara, eu nunca imaginei que isso acontecia. E eu entendo. Porque, de fato, não era a imagem que eles gostariam de passar. Porque a imagem era muito importante pra eles. Pra eles, a imagem é mais importante do que os fatos, do que o que realmente acontecia. Então, não importava se em casa a situação era horrível, se eu era muito maltratado, se ninguém se dava bem dentro da família. O que importa é que fora de casa, todo mundo vai acreditar que é uma família margarina. De pessoas muito bem sucedidas, de filhos muito bem sucedidos, entendeu? Então, o que importa mesmo sempre foi a imagem, nunca foi o fato. Você tem uma irmã. Eu tenho uma irmã. Tenho uma irmã mais nova. Você só é dois. Isso. A minha irmã mais nova, ela é sabidamente adotiva, né? Ela já chegou um pouco mais velha lá em casa também. Então, ela não veio beber. Ela sabe do contexto dela. Ela sabe de onde ela veio, né? E, cara, eu queria muito um irmão. Eu passei dez anos da minha vida sendo filho único. E era muito difícil ser filho único. Porque eu tinha que aguentar com tudo o que acontecia ali dentro daquela casa sozinho. Então, cara, eu implorava um irmão, né? Eu queria muito um irmão. Eu até comentei que eu realmente acredito que um dos motivos deles terem adotado foi de tanto me incomodar. Eu realmente acredito nisso. Mas se engana a pessoa que acredita que é só por causa disso que eles adotariam uma criança. Até porque a minha opinião nunca foi tão relevante assim dentro de casa, né? Então, enfim. Só para contextualizar uma coisa que o pessoal no TikTok até perguntou. Falou assim, tipo, ah, é só uma criança mimada. Tu encheu o saco deles até conseguir o que queria, entendeu? E não é isso, assim. Ninguém ia adotar uma criança só porque uma criança incomodou, entendeu? E você acha que tem o quê por trás disso? Cara, eu tenho certeza que realmente... É porque, assim, tudo que foi feito na minha família foi... Pode encostar. Leva. Não, não, pode encostar. Leva aí. Tudo que foi feito na minha família, em geral, foi feito para demonstrar uma imagem também. Então, por exemplo, ter filhos, e em especial ter um filho biológico, que é o que se espera de uma dama, de uma senhora de família, entendeu? Então, poder gerar uma prole, assim. E, claro, isso vem de machismo estrutural, de expectativas que a sociedade gera em relação a uma família, de uma família tradicional, né? Então, esse foi o motivo de eu ter vindo. Da minha irmã ter vindo, foi porque eles também puderam passar uma imagem de que eles eram bem feitores, né? Então, assim... Gente, para vocês terem uma ideia, no aniversário de 15 anos da minha irmã, teve um teatro, né? Que contou a história da minha irmã, de como ela foi adotada. Mas o teatro era um monólogo. A única personagem era a minha mãe. Não. Ou seja, no aniversário de 15 anos da minha irmã, a estrela foi ela. Tipo assim, ninguém deixou a minha irmã brilhar. Quem brilhou ali foi a minha mãe, que era a grande benfeitora, que fez uma grande boa ação ao adotar uma criança que precisava. Entende? Então, não foi só porque eu pedi uma irmã. Óbvio que também teve isso considerado. Eu realmente acredito nisso. E que bom que teve, né? Para mim. Porque foi uma coisa que realmente fez muita diferença na minha vida. Ter a minha irmã foi uma coisa que faz diferença na minha vida. É a pessoa que eu mais amo na minha vida. Então, cara... E depois que ela chegou lá em casa, também comentei isso, houve um peso muito grande de mim, para mim mesmo, de proteger ela no sentido de que eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que eu tive que passar durante a infância. Infelizmente, eu não consegui proteger ela de tudo, né? Mas foi mais tranquilo para ela, você? Foi. Foi mais tranquilo. Primeiro porque ela não estava sozinha, né? Eu estava sozinho desde sempre. Não tinha ninguém ali para me defender. Eu tinha, muitas vezes, babás que me defendiam. Inclusive, eu tive uma mensagem de uma babá que me mandou e ela falou assim... Filho, eu não sei se tu lembra de uma vez que teu pai queria te bater e eu mandei tu correr, te esconder e me coloquei na frente dele. Então, assim... Eu tive a ajuda dessas pessoas, mas não houve uma pessoa constante ali que tivesse o tempo todo do meu lado para me proteger de coisas que, quando eu tinha 4, 5 anos, eu não podia me defender, né? A diferença de idade de vocês? Nós temos 6 anos de diferença. Ah, já era uma grande diferença, né? E quando ela chegou, eu já tinha 10 anos, né? Então, aquilo que eu comentei, eu tinha 10 anos... Fui 10 anos filho único, né? Ela chegou, eu já tinha uma noção muito daquilo que estava acontecendo, assim, sabe? E o problema maior da minha relação com os meus pais foi justamente quando eu comecei a ter opinião, né? Então, porque enquanto eu era bebê, enquanto eu era 100% dependente e não podia omitir opiniões ou fazer algo que eles não queriam, eu realmente acredito que tivesse tudo bem. Você era manipulável também. É, então, assim, eu acredito que quando eu era bebê, eu realmente não dava tanto problema para eles. Então, provavelmente, não existiam muitos atritos. Eu não acho que eu fui um bebê que foi maltratado, que, sei lá, que deixou de ganhar algum tipo de cuidado. Não. O problema realmente começou a acontecer quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, que foi quando eu comecei a ter opinião própria. Foi quando eu comecei a falar, eu não gosto disso ou eu gosto daquilo, entendeu? E, enfim, o resto foi história. Era a condição financeira, assim, da sua família? O que seus pais faziam de profissão? A família não era absurdamente abastada, mas era uma família que tinha uma condição de renda muito boa, né? O meu pai é médico. A minha mãe, na época, era assistente social. Depois ela acabou cursando psicologia também. Mas é uma família que eu nunca passei nenhum tipo de dificuldade, assim, nunca. E, inclusive, falei isso no TikTok, eu faço questão de repetir para quem seja necessário que eu tenha noção de que eu nunca tive que passar por um quinto dos sufocos que muita gente no Brasil e no mundo precisa passar. Porque eu tenho noção que eu tenho privilégios que muitas pessoas não têm. Então, assim, eu estudei em colégio particular a minha vida inteira. Eu fiz uma faculdade particular, né? Então, eu, para sempre, vou ser grato a eles por causa disso. Eu não estou... Em nenhum momento eu estou desenhando isso, tá? É que são coisas muito diferentes, né? Tipo, a questão emocional, do afeto, do carinho, da maternidade, de você se sentir parte de uma família, de vínculo emocional e o financeiro. Então, assim, a gente sabe que tanto independe que tem pessoas paupérrimas, que tem proximidade emocional e na mesma situação que não tem, assim como tem pessoas trilhardárias que têm vínculo emocional e que não têm. Então, assim, não é uma condição, né? Não está vinculado de forma alguma. E não exclui, né? Não é excludente. Exato. Nada disso anula o fato de você ter descoberto uma rede de mentiras e estar profundamente machucado, né? Porque o pessoal nos comentários deve ter falado isso. Ah, mas você nunca nem sofreu nada, não sei o quê. Você tem que ser grato a eles. Assim, eu vou ser bem sincero. Eu fico muito feliz porque o hate foi muito menor do que eu imaginei que fosse ser. sabe? De todos os comentários que eu recebo e são muitos, muitos mesmo, sei lá, 2% no máximo deve ser de hate, de pessoas que acabam até empatizando mais com os meus pais do que comigo. Mas, assim, cara, isso realmente não me afeta porque eu vejo que realmente é 2% de pessoas que não estão fazendo esse tipo de coisa, sabe? Talvez pelo fato de que hoje em dia a gente tem uma consciência um pouco maior do valor que tem o afeto, né? Talvez antes fosse uma coisa mais, tipo assim, ai, sabe? Ah, a escola tá paga aí, cala a boca, sabe? Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de consciência do estrago que pode fazer numa criança. Tem muito mais. A gente conversou com a Psymama aqui, a gente tem muito mais consciência de que... Bateria na rocha. Exato. Então, assim, talvez hoje as pessoas estejam um pouco mais conscientes da importância que tem isso pra não ridicularizar alguém que coloca isso como, tipo assim, isso era importante pra mim e eu não recebi. Eu não tô falando nada sobre não ter sido bem cuidado financeiramente. Eu tô falando que eu não tive vínculo familiar. E, cara, vou ser bem sincero, eu tenho muito pra mim que eu acho que é a obrigação dos pais proverem, né? Claro. E claro que o pai vai prover baseado naquilo que ele pode prover. Tem que ser proporcional ao que ele pode oferecer pro filho. Mas se ele pode oferecer ao filho, eu acredito de verdade que isso seja o mínimo. Sim, que você não deva nada depois. Exatamente, assim, é aquilo que eu falo. Sou grato? Eu sou grato. Eu sei que eu não teria chegado aqui e... Cara, talvez eu não tivesse tido a capacidade de conseguir me expressar e falar no TikTok aquilo que eu tava sentindo ou o que eu... A mensagem que eu quero passar. Se eu não tivesse tido essas condições. Então, claro, eu sou grato por isso. E muito do que sou hoje é por causa disso também. A minha profissão, o meu estudo, o qual eu valorizo e gosto muito. Então, assim, eu tenho essa noção, entende? Eu só acho que não pode ser uma moeda de troca. Sim. Do tipo, eu paguei isso pra ti, mas agora tu tem que aguentar e... Com qualquer merda... Sim. Pode, pode, pode. Pode, pode. Com qualquer merda que eu tenha que falar, entendeu? Então, é o que eu quero fazer contigo. A gente pode fazer um paralelo disso pra situações que são mais conhecidas, vamos dizer assim, da sociedade, que são relacionamentos abusivos. Então, assim, não é porque o cara trabalha e paga as contas da casa que ele pode bater na mulher. Exatamente. Então, assim, se você pegar por esse lado, você vai entender um pouco melhor essa diferença que a gente tá falando sobre o lado financeiro e o vínculo afetivo, né? E agora que a gente já formou esse contexto, a gente pode avançar pra parte que você tava contando, que você foi querer tirar a cidadania portuguesa. Isso. Você tem parentes portugueses... Porque é a parte da família que eu conhecia também, né? Exato. E a ascendência realmente é próxima, então... É... Enfim. E nesse... Só... Eu só ia tirar uma dúvida. Nesse momento, como é que tava a relação de vocês? Isso que eu ia perguntar, exatamente. É tipo, é que a gente deu um gap aqui de espaço-tempo, né? Muitos anos. É. Então, aí você tava lá, a sua irmã chegou, beleza. Nesse momento, só pra gente entender, você já tinha saído de casa? Não? Como é que tava? Eu saí de casa bem cedo, porque eu saí... Meus pais moram no interior do Paraná, né? Então, em Guarapuava. E eu saí quando eu tinha 14 pra 15 anos pra ir pra Curitiba pra fazer terceira, um ensino médio, né? Então, eu saí de casa relativamente bem cedo, né? Apesar disso, eu ainda mantinha vínculos com eles. E eu... Com os dois, né? Até o fim da faculdade, eu ainda tinha vínculo com os dois. O relacionamento sempre foi muito ruim. Tudo foi baseado em moedas de troca. Inclusive, das últimas vezes que meu pai me ofereceu coisas, eu falei pra ele. Tipo, cara, eu não quero porque nada disso vem de graça. E, enfim, não quero. Nada de graça com vocês, eu não quero. Então, até o fim da faculdade, eu ainda tinha um relacionamento com os dois, que sempre foi muito conflituoso. Mas existia esse relacionamento. Em 2019, houve uma ruptura completa do meu relacionamento com a minha mãe. Porque ela quis. Teve um dia que ela simplesmente foi pra Curitiba, falando que ia me ajudar com alguma coisa da casa. Cara, ela me acordou simplesmente... E, cara, é loucura. Eu sei que é loucura. Parece que é bizarro, que é mentira isso que eu tô falando, mas, cara, isso realmente aconteceu. Ela simplesmente me acordou seis da manhã. Antes de eu ir pro hospital, ela me acordou seis da manhã gritando. Tipo, sabe quando tu acorda às 11, assim? Eu olhava pros lados, assim, sem saber o que tá acontecendo. E ela gritando, falando que ela nunca mais ia olhar pra minha cara. Que isso depois de várias outras brigas, né? Assim, não foi uma coisa também tão do nada. A gente já tinha brigado antes por inserir aqui qualquer motivo. Mas essa reação veio do total nada. A reação foi, tipo, do nada, seis da manhã, ela gritando, me acordando dessa forma. Falando que eu nunca mais ia olhar pra cara dela. Que eu nunca mais ia ver um centavo do dinheiro dela. E eu pensando assim, tipo, cara, pelo amor de Deus. Tipo, eu sou médico, eu tenho minha profissão, eu sou adulto. A única coisa que eu falei pra ela foi assim, boa sorte, tá bom. É que a moeda de troca dela acabou, né? Exatamente. Porque, como aquilo já não era mais necessário pra mim... Exatamente. Ela não tinha mais como fazer mais nada em relação a mim. Então, e daí ela realmente, o que ela fez? Ela me puniu com silêncio. E ela falou, ela deixou de falar comigo em 2019, nesse dia que ela simplesmente gritou, ela entrou no carro e voltou pra Guarapuava. Tinha a ver com... Ela falou naquela época que eu estava usando drogas também, inclusive. Porque alguém falou pra ela que eu estava... Cara, eu não sei nem se isso é só era verdade, tá? Porque é tanta mentira que eu não sei se ela realmente fez isso. Se alguém realmente falou isso pra ela. Mas, segundo ela, era porque eu estava usando drogas. É porque é muito fácil se formar em medicina. Usando drogas, então, facilita muito mais, né? A pessoa fica assim... Não tem, eu acho que existem bastante. Não, mas assim, se fosse desse jeito que ela está falando, tipo, se você é um drogado, cara, a pessoa que está no nível de vício, ela não consegue. É, eu acho que... Ela não consegue. No estado que ela estava descrevendo, de fato. Isso, é isso que eu estou falando. Tipo, a pessoa que está nesse estado de vício, ela não consegue se dedicar a um trabalho, a um estudo, a um, né? E daí ela simplesmente entrou no carro, foi pra Guarapuava e nunca mais falou comigo. Mentira, nunca mais não, até ela voltou, ela tentou se reaproximar de mim, mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, porque é que assim, os meus avós, por parte de pai, faleceram. Então, quando antes, depois que a gente brigar, eu não podia mais ficar na casa dos meus pais, né? Quando eu ia a Guarapuava, apesar de que eu ia muito pouco mesmo, mas quando eu ia, eu ficava na casa dos meus avós ou em algum outro lugar. Quando os meus avós faleceram, que daí eu já tinha, já não tinha mais, não tinha como ficar na casa deles, eu fiquei na casa de um amigo meu, quando eu fui pra Guarapuava, e o pai do meu amigo falou pro meu amigo, perguntando, ué, mas por que que ele não fica na casa dos pais dele? Aí o meu amigo contou, porque eu também nunca escondi isso, eu nunca escondi que a minha mãe não falava comigo, nunca foi um segredo, e o meu amigo contou pro pai dele. Coincidentemente, depois disso, ela quis se reaproximar, mas por que que ela quis se reaproximar? Porque, de repente, todo mundo começou a descobrir que aquilo lá era uma mentira, que a família Margarina não existe. Porque, apesar dela ter passado praticamente cinco anos sem falar comigo, ela contava pros outros que tava tudo bem. Se ela contasse pra alguém, se alguém perguntasse, ai, como é que tá o João Neto? Ela ia falar, nossa, o João Neto tá super bem. Ele já é cirurgião, está fazendo urologia, terminou a faculdade, fez faculdade, não sei aonde, entendeu? Então, assim, porque isso agrega um status e uma imagem a ela. Quando as pessoas começaram a perceber que essa imagem... A mãe de um cirurgião. Exatamente. Que a imagem já não podia mais ser relacionada a ela, porque ela cortou esse vínculo, aí ela começou a ficar preocupada, entendeu? Deixa eu retomar. O mérito não é mais dela, né? Foi quando ela começou a tentar se reaproximar. Sua irmã estava em casa ainda? A minha irmã está ainda. Ah, ela ainda está lá. Ela mora com eles. É, então, e eu vi até no seu TikTok que você prefere que a sua irmã conte a história dela, né? Que você não quer tomar a narrativa dela. Assim, o que eu posso contar em relação a minha irmã são as coisas que eu sinto em relação a ela. E porque te cobraram muito também, né? Demais, demais. Até porque eu entendo também que houve muito uma preocupação, né? Em relação às pessoas que estavam escutando aquela história, de tipo, cara, e se essa guria ainda está lá na casa deles, passando por alguma coisa? Eu entendo essa preocupação também. Mas o que eu posso falar é, é aquilo que eu falei, eu amo muito a minha irmã, eu faço de tudo para poder defender ela até hoje e vou fazer, cara, vou lutar com todas as minhas forças para garantir que ela fique bem, né? Mas a minha irmã, ela é maior de idade e, cara, eu não me sinto no direito de falar por ela. Se ela quiser um dia falar o que ela está sentindo e pedir ajuda para algum tipo de coisa que ela possa precisar, eu não quero tirar esse direito dela. Eu acho que é ela que tem que correr atrás disso. Eu sempre, e falei isso no TikTok e repito isso aqui porque isso aqui é uma coisa muito importante, eu falo isso sempre para ela. Eu não tenho um perfil impositor em relação a ela. Para mim, ela vai ser para sempre a maior tomadora de decisões da vida dela, a protagonista da vida dela. Eu não vou roubar isso dela. Quando você falou isso, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido por quê, mas agora, sabendo que ela está lá, agora eu entendo. Exatamente. E porque ela viveu uma realidade diferente da sua. Absolutamente. É outra história, né? Não dá para imputar nela o teu sentimento e nem, enfim. Mas o fato de você... Porque assim, quando você conta a história, eu imagino as pessoas, né? Tipo assim, você conta a história. Minha irmã adotada uma criança, então a gente fica com a criança aqui, ó. Aí você conta toda a história e a criança está aqui. Você fala assim, tem uma criança lá. Não, não tem uma criança lá. É que ela já cresceu. Tem uma adulta lá. Isso, é, é. Mas isso acontece muito. Tipo assim, eu conto as histórias da Mar, da minha filha, e aí ontem, umas quatro pessoas que me encontraram, eu estava com a Mar ontem o dia inteiro. Essa é tua filha? Você imaginava que era uma criança, porque a gente conta a história e a pessoa fica assim, mas aí o ano passou para todo mundo, tá? Não foi só para você. Passou para ela também. Então, existe uma adulta lá, como você disse, tomadora das decisões da própria vida. O fato de você estar à disposição dela para ajudá-la em qualquer decisão que ela tomar, nesse momento deve ser o suficiente, né? Tem que ser o suficiente porque dá para você ir lá arrancar, não dá para você ir lá obrigar, não dá para você, né? É isso, é estar à disposição dela e pronto. E é isso que importa. E ela sabe que eu estou. E para mim isso é o mais importante. Ela sabe que eu estou aqui. É isso. E aí a sua mãe tentou retomar contato com você em 2023. Isso, em 2023. Tá. Mas eu neguei, assim, eu vou ser bem sério. Eu, na verdade, nem respondi as mensagens que ela mandou em setembro. Eu acho que foi setembro ou outubro, eu não tenho certeza. Mandou como se nada. Como se, assim, falando, ai, vamos conversar, coisas assim, sabe? Isso agora. Estamos falando de seis meses. Final do ano passado. Tá. Do meio para o final do ano passado. Três, quatro meses, então. Bem claro. Dezembro foi quando eu comecei a ver os documentos, né? Ai, meu Deus do céu. Eu já estou agoniada que está chegando. Então, tipo assim, quatro meses para cá. Foi muita coisa em pouco tempo, né? E daí eu simplesmente não respondi ela, assim, sabe? Mas, então, porque eu também não quis essa aproximação. Foi uma coisa que eu lidei muito em terapia. A minha psicóloga, ela compreende, ela concorda comigo que, provavelmente, a minha mãe tem um transtorno de personalidade de narcisista. É um transtorno de personalidade que não tem tratamento. Então, eu não posso esperar que as coisas vão melhorar. Eu não tenho como esperar isso, né? Então, a única maneira que eu tenho de me defender é realmente me ausentando, assim. É não mantendo esse contato. Porque se me faz mal, por que eu vou me manter lá? Sim, é um distanciamento salubre, né? Exatamente. E necessário, sabe? Eu precisei disso. E vou te dizer que, assim, Cris, que eu falo isso que eu dou graças a Deus que eu estou descobrindo e passando por isso agora. Nessa fase da minha vida. Porque, cara, eu já tive baixos muito baixos. E eu estou no baixo menos baixo da minha vida. Porque, cara, é a época que eu estou de mais tempo de terapia. Que eu consegui encontrar uma psiquiatra sensacional. Que, tipo, cara, que trabalha de maneira muito integral e muito bem comigo, sabe? Então, assim, foi o momento certo para eu descobrir tudo o que eu descobri, sabe? A independência financeira, que faz muita diferença também. Que ela é a primeira para todas as outras, né? Totalmente. Imagina você descobrindo isso, sei lá, com 14, 15 anos. Sim, não, ia ser desesperador. Desesperador. Até porque eu não ia nem saber procurar ajuda, sabe? É. Então... Sim, sim. E aí, bom, aí ela mandou essa mensagem, você não respondeu. Passou dois meses, é isso? Passou dois meses de nada. Basicamente isso, é. Basicamente foi isso. Ela mandou três, quatro mensagens, eu acho, que eu não respondi. E daí chegou dezembro, que foi quando eu comecei a buscar os documentos. E você falou, família, vou tirar a cidadania portuguesa. Na verdade, já tinha anos que a gente já tinha falado disso, já tinha até pago para uma empresa para mandar os documentos. Só que faltava a gente pegar os documentos que faltavam para entregar para essa empresa. Tá. Entendeu? Então, já era uma coisa de muito tempo atrás. Sim. Muito tempo, eu digo, acho que dois anos, pelo menos. Mas estava todo mundo envolvido nesse rolê aí. Toda a família. Mais ou menos. Envolvido, não, assim. Você ia pagar o documento de todos. Meio que era só eu, né? Que queria. Na verdade, todo mundo queria, mas eu... Ninguém estava fazendo nada. Ah, entendi. A movimentação era tua. A movimentação era minha. Tá bom. Tá. Você ia fazer por todo mundo. Isso. Tipo, eles sabiam o que eu ia fazer, mas em nenhum momento eu avisei para eles. Ó, estou indo hoje no cartório pegar o meu documento. Isso não aconteceu. Eles só, tipo assim, sabiam que tinha alguma coisa lá da cidadania portuguesa, mas não sabiam o que eu estava fazendo. Hum, tá. Isso foi uma coisa que perguntaram muito também, inclusive, no TikTok. Eles sabiam que tu estava pegando esses documentos e... Não, eles não sabiam. Isso não preocupou eles porque eles não sabiam. Assim, eles sabiam que um dia eu ia ver esses documentos, né? Provavelmente por causa da cidadania. Mas não sabiam que naquele momento, em dezembro, eu estava buscando. E também não sabiam que... Eu comecei a buscar muitos outros documentos que não eram necessários para a cidadania, porque eu comecei a pesquisar documentos da família da minha mãe. E os documentos da cidadania portuguesa eram da família do meu pai. Sim. Foi aí que começou a liga abaixo, né? O primeiro documento que me fez começar a questionar essas coisas... Aliás, não que questionar, questionar alguma coisa eu já até questionava antes, mas que me fez gerar o ímpeto de buscar as outras informações foi a certidão de casamento dos meus pais, né? Foi quando eu comecei a reparar as primeiras inconsistências em relação às histórias que eles me contavam, né? Vi que eles tinham se casado em 2006, que não fazia sentido, porque eu nasci em 96. Eles já estavam lá em Guarapuava desde 92. E você, então, teria 10 anos, né? Se você nasceu em 90. Sim, sim. E você não lembra de ter acontecido esse casamento? Não, eu não estive presente nesse momento. Eu não fui convidado para esse casamento, entendeu? Eu não fui o Daminho. Não fui. Então já assim, deu um alerta, né? Eu achei estranho, assim. É. Mas assim, quando eu vi 2006, eu até falei assim, é, tá, ok. Vai que foi algo burocrático, né? É, sei lá. E realmente acredito que tenha sido um negócio burocrático. Ah, sim. Foram só para cenar, com certeza. Sim, exatamente. Foi uma festa. Mas aí o que... A primeira coisa que realmente me espantou foi quando eu olhei a idade da minha mãe. Porque eu passei a vida inteira acreditando que a minha mãe era um ano mais nova que o meu pai. Só que, na verdade, ela é nove anos mais velha que ele. E, assim, isso para mim, eu já falei assim, gente, bizarro isso aqui. Por que alguém ia mentir um negócio desses, entendeu? Tipo, por que ela ia me mentir aí para o filho dela? Tipo assim, eu já vi pessoas... Para a sociedade. E outra coisa, assim, eu já vi pessoas que mentem dois anos, três anos. Agora, nove anos, não estou entendendo, entendeu? Eu comecei a olhar e falei assim, epa, tem alguma coisa estranha aqui. E daí eu vi também, na certidão de casamento deles, que ela era divorciada. O que eu achei muito estranho, porque eu nunca soube que a minha mãe tinha tido um outro casamento antes do meu pai. E, inclusive, cara, isso é muito bizarro. Ela me contava coisas bizarras, assim, do tipo, quando eu era criança, que o meu pai era o único homem na vida dela. Coisas assim desse tipo, sabe? Ou seja, tipo, eram várias mentiras para manter uma mentira maior ainda, que era basicamente a vida inteira dela. Tipo, o primeiro e único amor. Exatamente. Ela sempre falou isso, entendeu? Entendi. E aí você viu o nome também dos seus avós. E daí eu vi o nome dos meus avós, que eu acho que ela até pode ter citado uma vez ou outra o nome dos meus avós, quando eu era criança. Mas assim, gente, é literalmente uma vez ou outra. Eu nem lembrava. Se algum dia ela me contou o nome dos meus avós, naquele momento eu nem me lembrava qual era o nome deles. Você estava praticamente descobrindo. Exatamente. Fala assim, ah, sei lá, o vô José, vamos supor, né? E aí José tem 50 milhões. Você não ia pesquisar isso. Porque ela não contava histórias da infância dela. Todas as vezes que ela me contou alguma coisa, teve uma vez, por exemplo, que eu falei assim, ai mãe, eu queria ver uma foto dos meus avós. Ela me mostrou uma foto que ela estava com um homem, com uma mulher, né? Que posteriormente eu descobri que nem são os meus avós. Ah, meu Deus. Para vocês terem uma ideia. Então, assim... Não tinha álcool de fotos da família? Não tinha, nunca. Eu nunca vi uma foto dela criança. Isso é estranho. Eu nunca vi uma foto dela antes de vir para Guarapuava. Eu nunca tinha visto nada. Então, assim, mentira. Eu tinha visto uma foto dela antes de vir para Guarapuava, que era na formatura dela de serviço social. Que ela está, tipo, arrumada, maquiada, assim, com a roupa de formanda. E já adulta. E já adulta. Isso antes de vir para Guarapuava. Mas foi a única foto que eu tinha visto dessa época, né? E essa foto que ela me mostrou dos meus supostos avós era da formatura também. Eram pessoas muito bem arrumadas para uma formatura ela vestida de formanda. Então, eu realmente não sabia o nome dos meus avós. A galera falou assim, ai, mas tu nunca viu tua certidão de nascimento? Cara, eu realmente nunca precisei ver minha certidão de nascimento. Porque eu tirei a identidade quando eu era criança. Quem me levou para tirar minha identidade foram os meus pais. Eu não peguei nesse documento. Você já passa a andar com ela? E depois que eu tenho minha identidade, e depois eu tive a carteira de motorista, depois eu tive a carteira do CRM, eu só uso esses documentos que não falam dos nomes dos meus avós. Então, por isso que eu não sabia. E outra, talvez você fosse ver o nome dos seus avós e não fosse ir atrás, sabe? Eles faleceram e pronto. É, mesmo que isso assim, sabe? Mesmo se você visse sua certidão, você ia olhar e falar, tá bom, meus avós são esses. É que eu acho que sem o resto do contexto, se eu olhasse isoladamente a certidão de nascimento, eu acho que não teria tido muitas... Não teria me gerado questionamento. Foi no momento que você começou a descobrir uma mentira atrás da outra. É isso que foi te acender. E olha a loucura do negócio. Que assim, o fato dele não ter sabido com tanta clareza o nome dos avós, quando soube e chamou atenção. Se ela tivesse tratado isso com mais naturalidade, eu quero dizer assim, teve muita coisa ali que te acendeu um sinalzinho vermelho, que aí você foi atrás de outras coisas. Se ela não tivesse te mentido a idade, se ela tivesse tratado o nome dos avós com naturalidade, nada disso ia te chamar atenção, você não teria escoberto o resto. Exatamente. Ela caiu na mentira pequena, não foi na mentira grande. Sim. Olha que loucura. Foi no detalhezinho. O fato dela ter escondido foi o que fez com que... Porque daí a idade, opa, Nunca soube o nome dos meus avós, agora eu sei. Casamento de 2006, opa. É, tipo assim, se ela tivesse falado, olha, a gente já estava junto há muito tempo, a gente tinha casado na igreja, mas não tinha feito registro, aí depois a gente fez. Se nada disso fosse um problema pra você, né? É por isso que eu tô falando, ela não caiu no grande. Exatamente. Foi uma casca de banana. Tinha um abismo na tua frente, assim, ó. Exatamente. Um passo pra trás pra sair do abismo, escorregou numa casca de banana. Foi aí que ela... Sim. Exatamente isso. Meu Deus. Nesse mesmo dia, eu solicitei as certidões de óbito dos meus avós maternos. Porque, cara, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, tem caroço nesse angú, sabe? Tem alguma coisa estranha acontecendo e eu não sei o que que é. E quando eu pedi a certidão de óbito dos meus avós, eu vou ser bem sério, eu nem sabia o que eu queria procurar ali, sabe? Eu só senti que tinha uma coisa estranha e eu falei assim, eu vou atrás demais. É isso. Aí eu já estava no cartório e eu solicitei, né? Cara, quando eu voltou as certidões de óbito, que eu olhei, o meu avô tinha falecido em 2011 e a minha avó tinha falecido em 2020. O que significa que eu poderia ter convivido com eles. Eu poderia ter tido avós que eu nunca tive, só que eu achava que eles estavam mortos desde antes do meu nascimento. Nossa. Aí, na mesma certidão, eu vi que falava a filiação dos meus avós e eu vi que a minha mãe tinha vários irmãos. Nossa. Coisa que ela também sempre desmentiu, né? A história que ela falava é que ela era filha única. E eu achei isso tudo muito bizarro. Vi o lugar onde a minha avó nasceu e morreu. Vi o lugar, inclusive, né? Depois eu acabei descobrindo que era o mesmo local onde a minha mãe nasceu, que é uma colônia de italianos lá em... Pelotas? É do lado de Pelotas, numa cidade chamada Morro Redondo. Na época, pertencia a Pelotas. Quando a minha mãe nasceu, pertencia a Pelotas. Hoje em dia já é um município separado, né? E daí eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a ficar obcecado, né? Porque daí eu falei assim, cara, é muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação de gente que eu nem sabia que existia. Eu comecei a pesquisar sobre todos os tios. E, cara... Você chegou a falar com alguém nesse primeiro momento? Porque você se vê sem chão, né? Cara, eu falei assim. É muito... Foi muita mentira por muito tempo. Então, eu sabia que com os meus pais eu não ia falar. Claro. Porque, assim, se eles mentiram tanto por 28 anos da minha vida, sobre tudo isso daí até agora, eu não esperava que agora, do nada, eles fossem me falar a verdade. Até porque o relacionamento sempre foi muito ruim. Então, eu não esperava que eu fosse chegar lá e eles fossem me responder com todo amor e carinho. E se você falasse, eles poderiam se preparar. E você não queria que eles se preparassem pra explicar nada. Exatamente. E ficar reativo, sabe? Sim. E é exatamente isso. A questão da preparação. Então, eu fiz questão de que a informação da minha investigação não chegasse a eles até que eu soubesse 100% de tudo. É porque a pessoa que tá escondendo sabe o que tá escondendo. Você não sabe. Se você conta pra pessoa que tá escondendo, ela vai pegar o que ela tá escondendo e vai dar um jeito de esconder melhor. Exatamente. Então, eu fiz questão... Então, inclusive, nessa época, a galera perguntou Ah, tua irmã sabia? Cara, eu não contei nem pra minha irmã. Porque, cara, minha irmã tem um contato muito mais próximo com eles. Eu tinha medo que... Ela ia se abalar muito. Cara, e que além... Sim, com certeza, de que ela ia se abalar. E, cara, de que alguma vez, sem querer, essa informação acabasse chegando neles, assim, sabe? E você não sabia se você descobriu algo diferente da realidade mais ok, diferente da realidade grave, ou um absurdo, ou um crime? Eu tava totalmente a cegas até aquele momento. É, exato. Então, assim, deixa eu entender primeiro com o que eu tô lidando. Que louco isso. Até porque, quando eu vi isso, cara, eu dei o benefício da dúvida. Eu pensei assim, cara, pode ser que realmente minha mãe... Eu tenho motivos pra acreditar que ela não é uma pessoa muito legal. Então, pode ser que ela tenha realmente sendo a pessoa errada do rolê e, tipo, cortado vínculos com a família porque ela é sem noção do mesmo jeito que ela fez comigo. Porque ela fez exatamente a mesma coisa comigo, né? Mas também existia a possibilidade de, cara, eu não sei o que ela viveu. E se ela tivesse passado por uma coisa horrorosa com a família... Se essa pessoa que ela é foi um trauma de... Se a família fosse abusadora, entendeu? Se ela tivesse passado pelas mesmas coisas que eu passei... Assim, eu realmente não sabia. Então, nesse momento, eu realmente quis dar o benefício da dúvida porque eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia por quê. Então, inclusive, o início da minha investigação toda foi realmente... Por quê? Entendeu? Tipo, cara, por que ela fez isso? Por que ela sumiu por 30 anos? Entendeu? Desapareceu, fingiu... Fingiu... Cara, mudou de outra... Ela virou outra pessoa, né? Meu Deus. Porque a partir do momento que tu fala que tu não tem irmãos, que tu não tem família, que tu não é mais aquela pessoa, né? Sim. Não é mais aquela história. Ela inventou uma história totalmente diferente pra que ela pudesse viver. Tem uma coisa que você comentou. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um braço na cadeira, tá? Se você quiser, que eu tô vendo que você tá com a... Isso. Se você se sentir mais confortável. Teve uma coisa que você falou, que era que você reparou os sobrenomes dela. Foi nesse momento? Isso. Então, porque quando eu vi que ela era divorciada, me acendeu um... Na verdade, não foi exatamente nesse momento. Foi... Eu tava em casa, tava no banho de um banho, que eu tava raciocinando sobre as coisas. Eu pensei, cara, ela é divorciada. Aí eu me lembrei dos nomes dela. Porque ela já tinha tido três nomes completos diferentes. Quando eu digo nomes, não o primeiro nome, né? Mas os sobrenomes diferentes. Então, ela... E eu sabia que isso realmente tinha acontecido, porque foram coisas que deram problemas pra gente em alguns momentos da nossa vida. Que nem, por exemplo, de vezes que ela... A gente ia pegar um avião e ela não podia embarcar, porque o documento que ela tava portando não era o mesmo nome que tava na passagem. Na passagem. Então, eu sabia que ela tinha tido mais de um nome por causa disso. E quando eu questionei ela nessa época, porque obviamente eu questionei, ninguém ia achar normal... Eu nunca ia achar normal que ela tinha um nome errado no documento e um nome diferente na passagem e eu não ia falar nada. Até porque eu sempre tive essa personalidade questionadora e de... Enfim, sempre fui assim. Atentado. E... E daí eu perguntei pra ela, tipo, sempre... E eu perguntei mais de uma vez. As pessoas sempre falavam coisas assim do tipo... Ah, mas é que esse é um outro sobrenome do teu avô. Ah, esse aqui... O cartório era costume errar, né? Exatamente. Tipo assim, ai não, foi porque foi escrito diferente. Ou é porque era um sobrenome de um parente distante. Tipo assim. E eu nunca caí nessa história. É nome de princesa, caramba. É, exatamente. E tem ideia de sobrenome, você não sabe qual é o teu? Que vida é essa que você leva? Você demora pra decorar o CEP. O nome, não, cara. Mas se ninguém tava questionando isso, você também parou de questionar, né? Cara, eu parei de questionar até... Primeiro sim, porque só eu tava questionando aquilo. Mas porque ninguém tava me dando nenhuma outra resposta, entendeu? Meio que não tinha muito o que eu fazia na época, quando eu tinha tipo 12 anos. E eu ia acreditar total. Ah, erraram o nome dela. E a gente não sabe como funciona a vida direito. Pois é, sei lá. A gente tá até hoje lidando com o imposto que a gente não sabe o nome. A pessoa fala assim, é assim que funciona? Você tem 12 anos, você fala, é assim que funciona, cara. Então tá bom. Amanhã ou depois alguém pode errar meu nome também. Botar o nome da minha tia. Exatamente. Tia não, porque eu não tinha tia, mas... Sim. Mas é isso. Então assim, com 12 anos, você não sabe direito como funcionam essas coisas burocráticas. A tua mãe diz pra você, ah, é um outro sobrenome e foi colocado por engano. Exatamente. Ah, entendi. As pessoas erram mesmo. Eu simplesmente aceitei. Então, quando eu vi que ela era divorciada, eu pensei que poderia ter alguma coisa em relação a isso. E daí, o que que eu fiz? Logo depois que eu pensei sobre isso, eu fui no cartório, eu falei assim, e eu falei pro cartorário, eu falei, cara, eu quero uma certidão de casamento da minha mãe, eu acredito que esse casamento tenha acontecido antes da década de 90, por causa da cronologia das coisas que eu tava vendo, né? Tipo, eles chegaram em Guarapava em 92 e tudo mais. Então, eu acredito que esse casamento tenha acontecido antes da década de 90 e eu acredito que o nome de solteira dela é X e eu acredito que o nome de casada dela seja tal. Que você lembrava das... Porque eu lembrava desses outros nomes que ela tinha tido. E foi o que ajudou o cartório a encontrar a certidão, inclusive. Aí ele... Cara, e demorou assim, tipo, cinco minutos. Ele voltou e falou assim, realmente, ela se casou com fulano de tal em tal ano. Aí eu peguei e solicitei a certidão de casamento pra ela... pra ver, né? O que que tava escrito naquela certidão. E daí, nessa certidão eu vi que o divórcio saiu só em 93, que era quando a minha mãe já estava em Guarapava, né? E vi que realmente ela se casou em 82, se não me engano, com o primeiro marido. Então, por que que ela teve três nomes? E isso foi uma coisa que facilitou muito ela ter trocado de vida. Foi a mudança de nomes. Porque uma vez que tu muda de nome, fica difícil de procurar quem tu é agora, né? Porque as pessoas vão saber do teu nome antigo, mas não do teu nome atual. E ninguém sabe teu CPF, né? Exatamente. Então, e pra ela foi fácil mudar de nome porque ela teve dois casamentos. Então, ela tinha um nome de solteira. Aí ela se casou, teve um nome de casada. Ela se divorciou, voltou a ter o nome de solteira. E daí, em 2006, ela se casou de novo e teve um novo nome de casada. Então, três nomes, mas quatro mudanças aí, num período de 30 anos. Então, isso acabou facilitando. Eu não sei se isso... Eu acho que não foi intencional. Eu acho que foi uma coisa não intencional dela, que ela fez, mas que acabou ajudando a família dela, lá em Pelotas, não encontrar ela por tanto tempo. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí, tem também uma parte lá que você coloca uma foto sua, bebê, de uma data, e aí uma outra data com os seus avós chegando com você. Isso que ficou meio incerto, assim. Você não sabe a data que você nasceu ao certo agora? Ao certo, eu não sei. Não sei. Porque, assim, o que eu tenho de certeza hoje... Só contextualizando pra galera. Então, depois que eu fiz a descoberta sobre a vida da minha mãe, sobre de onde ela veio, sobre o contexto histórico dela, eu sempre desconfiei que eu pudesse ser adotivo, tá? Por que que eu sempre... Isso desde criança. E eu perguntei muitas vezes pra eles se eu era adotivo quando eu era criança. Primeiro, porque não existia nenhuma foto da minha mãe grávida. Nunca existiu uma foto da minha mãe grávida. Segundo, porque não existia foto do parto. Não existia foto da... Sei lá, eu no hospital, na maternidade. Essa parte da minha vida nunca foi registrada fotograficamente. O que eu acho muito estranho pra pessoas que registravam absolutamente tudo. Cara, eu acho que todas as vezes que eu dormia tinha uma foto minha, entendeu? É muitas fotos desde que eu... Depois que eu cheguei na casa deles, foram muitas fotos. Então, isso sempre foi muito... Me chamou muita atenção. Cara, os meus aniversários eram insuportáveis. Eu odiava fazer aniversário. Porque eu não... Tipo assim, tinha cama elástica, tinha um monte de brinquedo pra as crianças brincarem. E eu simplesmente não podia brincar porque eu estava lá só pra tirar fotos. Tipo assim, cara, eu... Eles me tiravam dali pra poder ficar só... Tipo, exatamente. Pra poder... Assim, cara, pra poder colocar em outdoor, assim, sabe? Isso realmente já aconteceu em alguns aniversários meus, assim, sabe? Te colocaram em outdoor? Tipo assim, pra expor aquilo ali, entendeu? Pela imagem. Nunca foi... O aniversário... Eu não era protagonista do aniversário, entendeu? Não era pra eu me divertir. Era pra mostrar. Era pra que eles pudessem tirar fotos e mostrar pra todo mundo. Exatamente, entendeu? E eram aniversários geralmente grandes, assim, que eles chamavam muitas pessoas. Pra eles mostrarem eles, entendeu? E o que eles têm na família deles. E não necessariamente pra que eu pudesse me divertir ou pra qualquer outra coisa, né? Então, eu sempre desconfiei. E depois que essa história toda estourou... Porque, inicialmente... Como que eu decidi deixar essa história pública? Na verdade, foi porque depois que eu descobri 100% da história da minha mãe e de todo esse contexto... Eu fui falar com eles, né? Eu fui... Antes de fazer isso tudo, que eu tô fazendo agora, eu tentei conversar com eles. Eu fui a Guarapuava, fui na casa deles, sentei e falei assim... Vamos conversar. Pessoalmente. Pessoalmente. Só pra entender, nesse momento que você tinha de informação, eram os nomes, era o casamento em outra data, a idade dela diferente... Os irmãos. Os irmãos. Então, você tinha essas informações? Isso. Não tinha procurado ninguém? Você foi falar com eles? Não, eu já tinha procurado também. Tá. Eu já tinha procurado. Porque eu não queria conversar com ela sem ter, pelo menos, uma noção de que talvez ela tivesse certa de ter ido embora da família, entendeu? Tá. Ah, no trauma que você pensou. Exatamente, porque foi o benefício da dúvida, total. Então, eu fiz questão de conversar com a família dela antes, pra eu não chegar com dois pés no peito e tá sendo injusto naquele rolê, entendeu? Então, só antes de você falar com eles, teve essa conversa. Como foi isso aí? Você achou essa galera como? Cara, dá pra descobrir a vida de todo mundo na internet. Sim. É assustador. E eu fiquei realmente assustado com esse fato, tá? Aham. Porque, cara, teve uma tia, uma das tias, primeiro que uma das tias já tava, dois tios já tava o endereço e o contato deles na certidão de óbito. Quer dizer, o telefone não tava, tava o endereço, né? Na certidão de óbito, porque foram os tios que levaram a declaração de óbito pra fazer a certidão no cartório. Então, um, dois tios eu já consegui a partir dali, a partir da certidão de óbito. Dos avós? Dos avós. Tá. E os outros, cara, eu encontrei tudo online, assim. Comecei a achar por redes sociais. Mas, cara, teve uma das tias que... Sabe aqueles localizadores de endereços comerciais, assim? Que daí, tipo, tal endereço comercial, aí fala endereço, telefone, não sei o quê. Sim, do CNPJ. Tipo assim, gente, eu não sei porquê, mas em vez de ser um endereço comercial, era num site de coisas comerciais, mas era, tipo, o telefone da casa dela. O telefone celular dela, assim, sabe? Porque às vezes ela não tinha endereço comercial. Ou começou como MEI. Não, eu acho que ela até tem, assim, sabe? Você começou como MEI e era... Aí, aquele primeiro, ela nunca alterou? Pode ser. Porque é um trampo também, entendeu? Pode ser. Nos sites mais oficiais, assim, você cria uma MEI. Tá lá o negócio, a empresa só vai mudando, de repente você transformou a MEI em outra, mas aquele registro lá dá um trabalho do cão de mudar. E essa pessoa só deixou. Pode ter sido isso. Assim, eu realmente não sei porquê, mas realmente foi muito fácil. Mas estava lá. Foi muito bizarro, porque estava lá. E daí, foi muito engraçado, porque daí eu falei assim, cara, será que é dela mesmo esse contato? Porque eu encontrei ela no Facebook. Essa tinha em específico. E quando eu olhei a foto de capa dela no Facebook, eu fiquei tão assustado, porque eu achei que era a minha mãe. Parecia muito. Parecia muito a minha mãe. Eu até mostrei, eu divido apartamento com um amigo, eu falei assim, amigo, quem que é essa pessoa aqui? Ele olhou e falou, tua mãe. De tão parecida que ela era. E ela estava na frente da casa dela. Aí eu coloquei no Google Earth o endereço que eu encontrei naquele site. Meu Deus. Quando eu olhei no Google Earth, era a casa. Era a casa. Aí eu falei, cara, é ela, entendeu? Então, assim... Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Eu estava muito obcecado, gente. Eu realmente, tipo assim... Não, eu imagino que você parou sua vida, né? Eu vi que você fez um vídeo falando assim, eu falava disso 80% do tempo, 20% do tempo eu torcia para alguém me perguntar para eu poder falar mais. Exatamente. Tipo, eu literalmente estava muito obcecado. E claro, era só uma piada, né? Porque ninguém fica feliz em descobrir que... Claro. Não, tipo, com certeza. Inclusive, eu falo isso muito para as pessoas, porque as pessoas me vêm dando risada, conversando aqui com vocês. Mas, cara, ninguém vê o trampo que eu passo em casa e, tipo... Cara, chateado com essa história, entendeu? É lógico. Sua vida desabou. Eu não precisaria estar passando por isso, entendeu? Não, e assim, né? O problema, ele está lá. Ele existe. Sim. Ele não vai existir menos ou mais se você ficar mais nervoso ou menos nervoso. Pois é. Então, você tratar isso de uma maneira que não te faça... Que não te deixe pior do que você já está, né? Tipo assim, deixa eu levar isso com tanta levada quanto eu consigo, porque a coisa já é pesada por si só. Sim. É. É que nem a gente estava falando aqui no off, né? Você não sabe nem se seu nome era para ser o seu nome realmente. É. Eu falei para a Iasa, a gente estava aqui para... A gente foi começar, daí ela falou João Dias Neto. Eu falei, a gente só tem certeza do João Dias. Sim. Porque o Neto não dá para saber se é Neto, né? E, cara, eu vou ser bem sincero. Eu realmente acredito que a verdade é libertadora. Então, assim, e a galera fala assim, ai, mas você está fazendo isso para se vingar? Você está fazendo isso? Cara, não. Tanto é que, tipo assim, mano... Que é um direito seu. Eu só quero saber a verdade. É um direito seu. Assim, eu realmente só quero saber a verdade. Eu só quero saber de onde eu vim, entendeu? Cara, eu... Eu quero saber meu ascendente. É isso, tá ligado? Eu quero meu mapa astral. É isso. É isso, tipo... Então, assim, eu não estou... Tanto é que, cara, eu estou com um advogado, mas porque eu preciso de, tipo assim, auxílio na papelada, eu preciso de auxílio para sair das empresas da família, né? Então, e, cara, não é nenhum intuito de me vingar ou de fazer qualquer outra coisa assim. Gente, eu não tenho... Eu vou ser bem sincero. Eu só quero que essa história acabe. Sim. Porque isso é tão desgastante emocionalmente. Então, processar, fazer outras coisas assim, cara, só vai me desgastar mais. E, assim, depois a gente chegou a alguns aqui, até crimes aconteceram, né? E, cara, crimes que já estão prescritos, né? Então, assim, o que eu vou ganhar com isso, entendeu? A única coisa que eu quero e que eu faço muita questão de deixar claro é que, cara, eu só quero saber a verdade, entendeu? Você quer saber a minha história, né? Você quis um espaço para falar com alcance para que outras pessoas te ajudem a saber as suas raízes. Totalmente. Então, é super válido. É direito seu. E você parou naquela parte que você foi falar com eles. Você não contou como é que foi. Cara, isso eu até nem comentei muito no TikTok, porque foi uma conversa particularmente horrorosa, assim, sabe? Mas, assim, agora eu estou tranquilo para falar sobre isso. Depois de muita terapia, mas... Você chegou lá. Eu cheguei lá. Do nada. Não, a gente combinou. Eu falei com meu pai. Eu falei assim... E o meu pai queria conversar também, porque o relacionamento estava muito ruim. A convivência estava muito ruim. Apesar de a gente morar em cidades separadas, cara, era muito ruim, entendeu? Conviver, ter que lidar com eles era muito difícil. Então, ele falou assim que a gente precisava conversar. Eu falei, beleza, então a gente precisa conversar. Vamos conversar. Aí, marquei de conversar com eles. E quando a gente sentou para conversar, eu falei assim, beleza, vocês que chamaram aqui para conversar inicialmente, então eu faço questão que vocês comecem falando. Deixei eles falarem tudo o que eles queriam falar. Por incrível que pareça, inclusive, a minha mãe foi a pessoa mais sensata dessa conversa. Porque é que, na verdade, o que aconteceu? Quando eu conversei com a minha família lá de Pelotas, a família da minha mãe, eles começaram a adicionar a minha irmã no Instagram. E daí eu falei, cara, eu não posso deixar que a minha irmã descubra dessa forma. Eu vou ter que conversar com ela de alguma maneira. E a minha irmã não mora na mesma cidade que eu. E eu comecei desesperado a ligar para ela e ela não me atendia. Aí eu tive que ligar no fixo de casa. E daí o que aconteceu? Quando eu liguei no fixo, a minha mãe atendeu. E ela falou assim... Ela falou assim, ai, quando que a gente vai conversar? Eu falei assim, espero que logo, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar. Aí a pessoa passa para a minha irmã. Aí, beleza, peguei o telefone para falar com a minha irmã. Obviamente, a minha mãe, que não respeita nem um pouco a privacidade de nenhum outro ser humano, estava escutando no outro lado da linha e escutou eu contando tudo o que eu estava falando para a minha irmã. Mas nesse momento eu sabia que existia essa possibilidade, sabe? Mas eu vou ser bem sincero, já foi tanto tempo de segredo e de mentira que agora... Assim, né? Então, eu falei assim, cara, a essa altura do campeonato, se ela quiser saber, ela que saiba. E, enfim, contei tudo para a minha irmã. Então, ela já sabia do que eu ia falar quando eu fosse conversar com ela. Então, ela teve uma atitude muito mais calma na hora de falar. Entendi. Tipo, ela se previniu, porque ela sabia que poderia gerar muito mais problema para ela se a conversa fosse animosa, né? Sim, sim. Com animosidade. Ela se preparou. Exatamente, ela estava preparada. Então, como ela estava preparada, ela agiu de uma maneira muito mais calma durante essa conversa. E uma coisa que eu não posso mentir, ela é muito inteligente. A minha mãe é muito inteligente. Porque para ela conseguir enganar essa quantidade de gente em 30 anos, se esconder dessa forma que ela fez, mentir para mim, que estava convivendo com ela todos os dias, e dar certo por tanto tempo, a pessoa tem que ser muito inteligente. E tem uma coisa, você disse que existe a possibilidade de um transtorno de personalidade, né? O que a gente já ouviu de vários especialistas é que quando a pessoa tem algum transtorno de personalidade, seja narcisismo ou psicopatia ou qualquer coisa, ela tem uma sedução, não ligada ao sexo em si, uma sedução social, aquela coisa que todo mundo fica encantado, que você fica ludibriado, você fica hipnotizado com a pessoa. Até porque é sobre a imagem que ela está passando. Então, assim, a minha mãe sempre foi aquela pessoa que ela fazia bailes de caridade na cidade, entendeu? Ela era assistente social. Então, ela se passava uma imagem de uma pessoa muito caridosa. Ela fez uma adoção, entendeu? Então, assim, é isso que ela mostrava para as pessoas, né? Só que o que ela mostrava para as pessoas não era 100% dela. Sim. E as coisas boas que ela fazia, não era com... Ela fazia coisas certas por motivos errados, entendeu? Que é o problema do narcisista. Exatamente isso. Quando ele faz algo de bom, não é porque ele quer fazer o bem para outra pessoa, mas é porque ele quer a autopromoção. E eu realmente sinto isso, né? De tudo isso que aconteceu, eu realmente sinto isso, né? Então, de fato, tem essa coisa de ser sedutora e manipuladora e de uma maneira muito inteligente. Ela realmente é muito inteligente, né? É, e essa sedução, de novo, não tem nada a ver com... Nada a ver. Sexo ou qualquer coisa assim. Não estamos falando desse ponto. É de persuasão mesmo. É de persuasão, é isso. É isso. E como é que foi para o seu pai? Como é que foi essa conversa? Cara, o meu pai, ele é muito explosivo, assim. Muito, muito explosivo. Ela não tinha contado para ele? Então, pelo que eu entendi durante essa conversa, eu acho que o meu pai sabia parcialmente da história da família dela. Eu acho que ele não sabia de tudo, mas eu acho que ele sabia de algo. Porque eu acho que não saber de nada seria subestimar a inteligência dele também. Porque, sei lá, eu acho muito difícil, assim, sabe? Pelo que eles falaram durante essa conversa, pelo que eu entendi. E ele falou, ele inclusive falou com essas palavras. Inclusive, eu tenho essa conversa gravada, porque eu sabia que uma coisa horrorosa poderia acontecer nessa conversa. E, infelizmente, eu precisava me defender. É muito triste eu ter que me defender dos meus pais. Mas eu preferi gravar para me proteger. E você pode, né? A gente pode gravar a conversa da gente mesmo. Exatamente. Porque as pessoas saibam. Você não pode gravar a conversa de outras pessoas. Mas uma conversa tida com você, você pode gravar a qualquer momento. Porque você está se gravando. Exatamente. E porque, cara, era uma maneira de me resguardar. Tipo, cara, eu realmente tinha medo dessa conversa. Porque eu sabia das coisas, do potencial que essa conversa poderia ter. E ele fala assim, eu não sabia de tudo dessa história, mas isso é coisa dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou assim, sabe? Então, eu acredito que ele sabia alguma coisa, mas ele não sabia de tudo. Nossa, deve ter sido difícil para ele também, esse momento de... Eu vou ser bem sincero. Eu acho que eles são um casal perfeito, assim, sabe, gente? Porque as pessoas, quando eu contei, porque eu ressaltei muito a história da família da minha mãe no TikTok, as pessoas não entenderam como que o meu pai era também protagonista nesses traumas, sabe? Mas eu acho que faz muito sentido os dois estarem juntos, assim, sabe? Porque eu acho que quem mais ia aguentar um negócio desse, sabe? Porque, assim, eu vou ser bem sério, não é legal aquilo. Então, quem mais além dele aguentaria isso e quem mais além dela aguentaria isso também, sabe? Mas tem uma coisa que também já ouvimos de especialistas aqui, é um assunto que a gente gosta muito, então a gente já tratou disso, que normalmente a pessoa, ela sabe em quem vai. Quando a pessoa tem algum transtorno de personalidade, às vezes a gente brinca assim, né? Se, sei lá, tipo, alguém teve um relacionamento tóxico, outra pessoa também teve, e a gente fala assim, vamos apresentar os dois, então, deixa esses dois. Eles não vão ficar juntos, esses dois, porque cada um sabe exatamente que tipo de pessoa tem que buscar. Ele sabe. Era o negócio do maníaco do parque, a gente viu, né? É alguém que está fragilizado. Ele vê. Ele faz quase que um raio-x da pessoa. Não era qualquer mulher que ele ia. Ele olhava ali e falava, que é ela ali. E aí ele faz meio que um, sabe? Tem um checklist, assim, de onde a presa é mais fácil, onde ele vai dominar. Inclusive faz muito sentido, né? Sim. E, cara, aí coisas que... Essa conversa foi muito triste, assim, porque, cara, me senti completamente humilhada assim, 100% humilhado durante essa conversa. Foi muito longa? O que eu tenho gravado são 17 minutos só. Porque a conversa acaba... A conversa gravada acaba quando o meu pai ameaça que vai se levantar para vir para cima de mim e eu falo, se tu te levantar, eu vou embora. Aí ele se levanta e eu falo, eu vou embora. A última frase que tem que dar para escutar no vídeo é ele falando, não vai não, que é quando ele me pega pelo braço e me puxa. E nessa hora eu estava desligando o vídeo, a gravação, entendeu? E daí eu não consegui gravar o resto. Eu acredito que, no total, depois disso, devia ter tido pelo menos uma hora de conversa, assim. Mas o que eu tenho gravado são 17 minutos só. Tá. Infelizmente. Sim, mas aí você disse que deixou eles começarem a conversa, eles começaram. Aí minha mãe falou coisas neutras, assim, nada demais. Você acha que ela tentou em algum momento fazer você parar? Com certeza. É, falou coisas do tipo pra apaziguar. Com certeza. Ela falou o que eu queria ouvir. Entendi. Sabe? Ela falou, ela sabia, eles sabem, e ela em especial sabe o quanto que eu sou carente de mãe. E, nossa, Cris, assim, é foda falar isso. Mas, assim, cara, esses dias, a mãe da minha namorada mandou um áudio pra minha namorada falando assim, ai, filha, vem pra cá, passa uns dias aqui na casa da mãe, a gente compra a passagem, aqui tem colo, aqui tem carinho, a mãe cuida de ti, e isso me deixou tão chateado, assim, claro, óbvio que não é culpa dela, não é culpa da minha namorada, pelo contrário, fico muito feliz que ela tenha isso, entendeu? Mas, cara, é tão triste que eu nunca tive isso, e eu nunca vou ter. Então, e a minha mãe sabe disso, e a minha mãe sabe que eu sou carente disso, e ela sabe que eu gostaria muito de ter isso. Então, nessa conversa, ela falou que eu queria escutar. Ela usou dessa tua carência. Ela falou assim, ai, não, porque o tanto que eu sempre te quis, porque o tanto que eu sempre te amei, só que assim, ela só falou isso nessa conversa, entendeu? E todas as outras conversas que eu tive durante toda a minha vida com ela, entendeu? Em que ela me humilhou, me colocou pra baixo, me fez sentir minúsculo pra que ela se sentisse gigante, entendeu? Ela soube falar o que você queria ouvir. Exatamente. O problema é que essas palavras dela não tem lastro, né? Exatamente. Não tem, não tem, assim, ela não consegue... É meio tarde demais, entendeu? É que ela não consegue acionar um momento, tipo assim, se ela dissesse, aqui tem colo, né? A mãe da sua namorada mandou pra ela isso. Ela tem referência de colo. Se a sua mãe dizer isso pra você, você fala assim, onde? Eu não tenho uma memória pra acionar desse colo pra eu lembrar. E eu perdi, você perguntou se você era adotivo ou não? Então. Ah, não, ele só tava contando que gravou, né? A parte que ela perdeu. Beleza. Tu não perdeu nada. Não precisa repetir, mas você chegou a perguntar, eu sou filho adotado? Então, aí o que que aconteceu? Depois que eles terminaram de falar, e o meu pai falou coisas horrorosas, assim, coisas do tipo que eu tenho que descer de um pedestal, que eu tenho que abaixar a bola, porque se eu sou alguma coisa é por causa dele, que se ele fosse valorizar tudo que aconteceu na infância dele, ele teria que estar internado num hospital psiquiátrico, hoje em dia, que ele teve que ver o pai dele quebrar o nariz da mãe dele em três pedaços, e que pra ele tava tudo bem. E daí a minha mãe ainda completa, assim, no áudio, falando, e nós cuidamos dele até o fim. E daí eu só, a minha resposta pra isso foi, e tu acha isso bonito? Eu falei exatamente isso pra ele. Tipo, cara, eu falei, e tu acha isso bonito? E aí, tendo vivido essa experiência, acho que era a melhor coisa pra fazer comigo. Exatamente. Normalizando violência. Exatamente isso. O objetivo da fala do meu pai, e, cara, ele sim fala dessa maneira meio agressiva, assim, sabe? Mas o objetivo dele foi normalizar o que aconteceu comigo. Tanto é que tem uma hora que, cara, foi o maior ponto de desrespeito, porque, quando eu comecei a falar, eles simplesmente não me deixavam. Eu falava um A, meu pai gritava. Eu falava um A, eu não consegui falar com ele. Então, basicamente, foi só um monólogo do meu pai, e eu, na hora que eu tentei falar, eu não consegui, porque ele gritava, respondia. Inclusive, até a minha mãe falava, deixa ele falar, para, Ju, para, Ju, ela falava assim pra ele. E ele não deixava eu falar. Então, e daí o que que acontece? Aí, tem a hora que daí eu me exalto, no áudio, que eu falo assim, cara, como que tu não está faltando com respeito comigo? E quando tu me levantava pelo pescoço quando eu era criança, que tu me batia e só parava na hora que ela falava que tu ia me matar. E daí eu olhei pra ela e falei assim, e quando tu me chamava de gordo, me chamava de boto, falava que eu precisava de um guindaste pra me levantar, isso aí é respeito? Quando que eu fui respeitado? Então, agora eu exijo respeito. E, cara, e é muito triste, porque eu só consigo ser ouvido quando eu falo mais alto que eles. E, cara, eu não sou essa pessoa. tipo assim, mano, eu faço questão de ser uma pessoa carinhosa, amorosa, tipo, cara, eu sou assim. Eu realmente gosto disso e eu valorizo isso. Eu acho tão bonito que as pessoas sejam assim também, entendeu? Então, eu ter que gritar e ter que falar mais alto que ele me deixa tão triste, sabe? Porque eu só queria ser ouvido naquela conversa. Só que pra ser ouvido eu precisei gritar mais alto que eles. E eu falei, eu exijo respeito. E quando eu falei isso de quando ele me levantava pelo pescoço, quando eu era criança, que aconteceu mais de uma vez, inclusive, e todas as vezes que aconteceu é porque ele estava muito bêbado, ele fala assim pra mim, e machucou? Ficou roxo? Teve fratura de ocioide? Ou seja, eu fiz, mas, ai, ele fala assim, nem exagere. Ele fala assim, ou seja, eu realmente te enforquei, mas, ai, nem foi nada demais. E detalhe, meu pai é médico legista. Ele sabe o que significa uma fratura de ocioide. Pra quem não sabe, galera, uma fratura de ocioide... mas eu ia comentar isso, que é um papo de pai e filho muito doido. Imagina o seu pai... Dois médicos. Exato, isso que eu ia falar, o papo de pai e filho médicos. E mais do que médico, ele é legista. Ele sabe o que significa uma fratura de ocioide. Fratura de ocioide, gente, é um machado que a gente encontra em pessoas que são mortas por estrangulamento. É um osso que tem aqui no pescoço que quebra na hora que a pessoa é estrangulada. E ai, a pessoa morre. Ou seja, eu só teria o direito de reclamar, eu só teria sido machucado o suficiente se eu tivesse morrido. Se ele tivesse me matado. Ai sim, eu podia reclamar. Porque só me levantar pelo pescoço não é o suficiente. e tentar diminuir isso em mim, cara, me machuca muito. Claro. Sabe, porque... E sabe o que mais me deixa mais triste? É porque, cara, eu entendo muito um contexto do meu pai porque meu pai passou por coisas muito semelhantes na infância. E aquilo que ele falou que ele viu o pai dele quebrar o nariz da mãe dele em três pedaços é verdade. Ele realmente viu isso acontecer. Sabe? Só que, qual a diferença? Eu vi isso acontecendo, mas eu decidi fazer uma coisa diferente. Quebrar o ciclo, né? É exatamente o que eu falo no TikTok. Eu estou quebrando um ciclo de violência. E a última coisa, uma das últimas coisas que eu falei pra eles, eu falei assim, o que eu prometo pra vocês que eu vou fazer com essa história é garantir que se um dia eu tiver um filho, ele nunca vai passar pelas coisas que eu passei. Sabe? Eu tenho... Vou fazer uma referência aqui. Eu tenho muitas questões com o Charles, o rei Charles, que agora é rei, né? A gente vai chamar de príncipe o Charles pra sempre. Mas em The Crown acontece exatamente isso. O Philip, que é o pai do Charles, ele ficou num colégio interno que era extremamente rigoroso e terrível, assim. E aí ele fala, ele vai pra lá porque eu fui e eu tive que passar por tudo isso. Então ele vai. E aí o Charles passa por tudo aquilo e ele fala, o meu filho não vai pra esse colégio. Então é exatamente o que você está falando. É tipo assim, eu passei por tudo isso, foi muito ruim. Eu não tenho que replicar. Isso. E, gente, pra vocês entenderem como eles realmente conseguiram normalizar a violência na minha vida, porque, primeiro, pelo fato de que do momento que eu nasci até os meus 28 anos, essa violência nunca acabou. nunca houve um momento de pausa. Quando é tão frequente assim na tua vida, tu nem acredita que existe outra possibilidade. Isso se torna normal. Mas era tão colocado na minha cabeça que era normal fazer aquilo comigo que esses dias uma pessoa, não vou contar aqui, obviamente não vou falar quem, mas uma pessoa me mandou uma cartinha que eu escrevi pros meus pais quando eu era criança. Que estava escrito assim, pai, obrigado por me bater. Porque se tu não me batesse, eu não seria quem eu sou. Eu sou uma pessoa melhor porque você me bate. Cara, o tanto que eu chorei vendo aquilo. Meu Deus. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, mano, é muito bizarro, sabe? Tipo, uma criança, sei lá, não sei quantos anos eu tinha aquilo, já era alfabetizado, então, sei lá, pelo menos uns 10 anos. Faz você acreditar que era bom pra você. Tipo assim, eu escrevi isso, gente, não é normal, sabe? Uma criança escrever isso. Não é. Porque hoje eu tenho noção daquilo que é errado. Com 10 anos, tu tem noção do que é certo e do que é errado? Ainda mais se tudo que é errado acontece frequentemente na tua vida. Sabe? E depois que você colocou essa história publicamente, alguém da sua vida entrou em contato com você? Muitas. Alguém da sua vida durante a infância, adolescência, pra te dar mais informações? Muitas. E foi exatamente isso. Porque eu já tinha a desconfiança de ser adotivo, né? E só passando pra você, só contextualizando pra todo mundo, gente, ser adotivo não é um problema, tá? Claro. Você só tem o direito de saber. Porque uma galera pergunta assim no TikTok, tá, e qual o problema de ser adotivo? Nenhum. Nenhum problema mesmo. Mas se eu fosse, eu gostaria de saber. O meu problema é as mentiras, o fato de que provavelmente foi uma adoção ilegal, né? Então assim, isso é problemático. Os abusos é um problema. A adoção ilegal é um problema. Agora, ser adotivo, gente, nunca vai ser um problema. Nunca. Minha irmã é uma filha adotiva, sabidamente adotiva, que foi adotada legalmente. E, gente, o maior presente que eu ganhei na minha vida, olha que coisa incrível. Ela sabe o ponto de partida dela. Exatamente. Essa é a diferença, você não sabe. Entendeu? E, então assim, então só pra todo mundo entender, não é um problema ser adotivo, né? O problema foram todos os outros abusos aí que aconteceram durante a vida. E até perdi o que eu tava falando. As pessoas, quem tá em contato. E daí as pessoas, e daí o que aconteceu? Como eu não consegui falar durante essa conversa, porque eu realmente não consegui falar, eu mandei uma mensagem pro meu pai falando assim, olha, já que vocês não conseguiram me deixar falar, estou avisando. Eu tenho motivos pra achar que eu sou adotivo e eu vou correr atrás dessa história. Inclusive, na época, até eu não tinha estudado sobre isso, eu falei assim, eu vou entrar na justiça e eu vou pedir um DNA. Depois eu acabei, quando eu conversei com o advogado e tudo mais, eu fiquei sabendo que realmente eu não tenho como obrigar eles a fazer o exame de DNA, né? Num caso de investigação de paternidade, se o suposto pai não comparece ao exame, a justiça considera ele como pai legalmente. Então, ele não é obrigado a fazer o exame. Então, uma galera sempre perguntar, por que tu não fez ainda um exame de DNA? Não é tão fácil. Então, assim, e não é fácil, principalmente, porque assim, da família da minha mãe, eu nem preciso de DNA. Pega um cabelo. Então, isso é ilegal. Isso é legal, velho. É que os filmes ensinam que não é. Ah, vou pegar a xícara que ele... Dá vontade? Dá. Mas é ilegal isso, né? E... Enfim, da família da minha mãe, eu nem preciso fazer um DNA, porque eu já tive muitas comprovações de que ela nunca esteve grávida. Então, eu sei que dela... Isso é uma certeza, tá? Eu não sou filho biológico dela. Para eu confirmar que eu não sou filho biológico dele, eu precisaria de um exame de DNA. E, cara, conseguir um exame de DNA com alguém da família dele, gente, a pessoa precisa topar, né? É. Então, assim, é difícil. É um processo. Eu estou em vias de conseguir fazer isso. É óbvio que eu quero fazer isso e vai me responder muitas coisas. Seu avô paterno faleceu? Meu avô paterno... Os dois avós paternos são falecidos. Então, até eu poderia entrar na justiça para fazer exumação do corpo, para pegar, coletar material genético e fazer o exame. Cara, mas imagina a burocracia que é para fazer isso. Não é... Gente, não é assim. Entrei hoje na justiça, amanhã eles desenterram o cadáver. Não é novela, é isso. Assim, não é fácil. As pessoas estão indignadas. Tem algumas pessoas indignadas, tipo, como que tu não fez isso ainda? Mas, gente, não é fácil, entendeu? Tem que ter uns pormenores de todas as histórias que quem está de fora não imagina, né? E outra, esse rolê todo tem quatro meses, gente. Tem muito pouco tempo. Sim. Tudo isso que eu descobri, eu descobri muita coisa, foi em pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Sim, claro, claro. Mas aí, desse ponto, você conversou com eles, mandou essa mensagem, aí você foi atrás dessas informações. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu conversei com eles na sexta. Na sexta, eu estava muito, muito triste. Tipo, arrasado. Arrasado. Inclusive, sempre vou ressaltar isso, porque eu preciso muito ser grato à minha namorada, porque quem segurou essa barra comigo foi ela. E, cara, sou a pessoa mais fortuda na terra por ter a Luísa comigo, assim. Ela é incrível. E daí, foi ela quem me deu o colo, quem me deu o carinho, quem falou assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente vai dar conta disso, entendeu? A gente vai dar conta disso, não tu vai dar conta disso, tá ligado? E isso, para mim, fez muita diferença. Então, na sexta, eu estava muito triste. No sábado, eu estava bravo, assim, sabe? Depois dessa conversa, muito bravo. Então, a gente estava até indo para um casamento em Pato Branco, então, a gente parou em Guarapuava e foi para o casamento no sábado de manhã. E eu fui de Guarapuava para Pato Branco em silêncio, assim. E a Luísa até brincou, falou assim, cara, o que aconteceu com o meu papagaio? Porque eu falo pra caramba, né? E canto o tempo todo durante a viagem, né? E eu fui, tipo, mudo, calado até lá. Você estava como se você estivesse sofrendo as fases do luto, né? 100%. Da tristeza, da revolta. Sim. E da possível aceitação, mas agora atrás de respostas. Exatamente. E daí, no domingo, eu estava ansioso. Estava muito ansioso. Tem uma coisa que eu fui nos últimos quatro meses e fui ansioso. E uma coisa que tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade, além da terapia, a psiquiatra e tudo mais, foi eu comecei a escrever um diário. Desde dezembro, eu comecei a escrever um diário. E foi até um chefe meu que falou assim, cara, por que tu não escreve um diário? Ele até me recomendou, ele falou assim, cara, pra tu não se esquecer da linha do tempo. Que legal. Ótimo. Tipo, da ordem que os fatos aconteceram. Sim. E daí, no final, no início, era só pra realmente escrever os fatos. Depois, o meu diário virou outra coisa totalmente diferente. Foi pra escrever como eu estava me sentindo. Entendeu? E assim, cara, como isso me ajudou. Não comercializando a história, mas é uma história de filme isso. Isso é uma história que dá um livro, que dá um filme, que dá uma série. É um terror, né, gente? Pois é. Pois é. Mas é uma história que dá um documentário de Netflix, entendeu? Então, é importante você registrar também pra todos os efeitos. E, às vezes, relendo, você... Tipo assim, você entrou em contato com essa informação. Dois meses depois, uma informação pequena é uma informação pequena. Você volta a reler e fala, pera, às vezes uma pecinha daquele quebra-cabeça encaixa lá na frente. Nossa, inclusive isso aconteceu. Cara, tipo, foi muito importante isso, sabe? E daí, beleza, eu estava escrevendo lá pro diário, porque eu estava muito ansioso, eu comecei a escrever no celular. E daí, enquanto eu estava escrevendo no celular, eu falei, cara, quer saber? eu não aguento mais que isso aqui seja segredo. Não combina comigo. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho nada pra esconder. Eu não tenho vergonha disso que está acontecendo comigo. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, do que eu me tornei, apesar dessas adversidades, né? Então, eu falei assim, cara, quer saber? Isso aqui vai ser um post no Instagram. E daí, escrevi o que eu estava escrevendo na hora. Isso foi antes de você encontrar a família? Isso foi antes de encontrar a família. Tá, nossa. Foi antes de encontrar a família, porque eu já tinha falado com eles, mas eu ainda não tinha me encontrado com eles. E essa recepção com eles? Foi incrível. Cara, foi muito incrível. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Cris, eles contrataram um banda, teve bolo. Assim, o bolo era muito legal, que eles colocaram assim, era um, tipo, um bonequinho, assim, que daí estava escrito, parece hospício, mas é só família. E daí estava escrito, bem-vindo à família, Eles te reconheceram como família. Tipo, cara, foi muito legal. Aí cantaram 25 parabéns por todos os anos. Acabaram, posso cortar o bolo na opera, agora de quatro anos, para. Não, foi muito legal. Eu fui no carnaval visitar eles e até hoje a gente conversa, tipo, eu realmente me sinto parte, Te surpreendeu saber que eles são receptivos e pessoas legais, boas? Absurdamente, porque aquilo que eu falei, eu acreditava que poderia ter uma justificativa ali para o que a minha mãe fez, né? E não, assim, eu realmente, e quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, mas tu nem sabe o ponto de vista dela. Olha, eu dei a oportunidade para ela, perdão, para ela se defender, para ela falar o ponto de vista dela. Infelizmente, ela não quis, tá? Então, ela preferiu. Inclusive, ela falou, segundo ela, que não me interessava, que eu não tenho nada a ver com essa história. Assim, não entendo em que ponto eu não tenho nada a ver, né? Porque, a partir do momento que a minha família, os meus avós, que tu me previou de conhecer, essa história também é minha. Então, não é assim, tipo, nasceu um filho, pronto, a minha vida é minha e você que se foda. Não é assim que existe, Eu escrevo a narrativa dele e a minha e vamos nessa. não, cara, essa história é nossa, entendeu? Eu tenho esse direito. Sim. Então, beleza, ela não quis, beleza. Então, eu fui investigar e averiguar o contexto da família. E, cara, eu não fiz isso razoavelmente, tipo, de maneira rasa. Eu não fiz isso superficialmente. Cara, eu realmente quis entender o contexto familiar da onde eles vieram. Eu fui conhecer, eu conheci a casa onde a minha mãe nasceu. Cara, eu conheci tudo lá. Não foi só baseado na informação ou no relato da família. Óbvio que é muito importante. E outra coisa, qual relato que eu vou valorizar? O relato de uma família que me acolheu, que está me dando carinho e suporte até hoje, que são super legais comigo, que tem um contexto legal entre um e o outro, ou eu vou acreditar na palavra de uma pessoa que não quer falar direito comigo, que se negou a conversar comigo por cinco anos, que me tratou mal durante a minha vida inteira. Então, assim, gente, desculpa, mas eu realmente tenho motivos para acreditar que não foi por causa da família que a minha mãe se separou da família. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, até que se prove o contrário, eu estou dando o benefício da dúvida para a família. Sim. que foi quem quis falar comigo, que foi quem quis me aceitar e me receber. Você conseguiu entrar em contato com a sua certidão de nascimento? Cara, isso foi, inclusive, Cris, uma coisa que aconteceu ontem. Porque aí você tem lugar, horário, tudo, né? Então, eu já tinha uma certidão de nascimento lá em casa que eu tinha por causa do... Acho que foi alguma matrícula que eu tive que fazer e tudo mais, né? Mas assim, era um papel velho que eu nunca nem tinha lido, que estava embaixo de uma gaveta, que inclusive eu postei nesse último vídeo que eu coloquei as provas, eu até postei essa certidão de nascimento. Mas a certidão de nascimento que eu tinha, ela não era em inteiro teor. Ela era a versão resumida. Entendi. Então, lá constava que eu tinha nascido em domicílio, né? Que aquilo que eu refutei, essa teoria, de fato, eu não nasci em domicílio. Seria basicamente impossível por N motivos. Mas não era a certidão completa. E daí, quando eu postei isso, alguns seguidores falaram, por que que tu não pega a certidão em inteiro teor de nascimento? Aí eu pensei, por que que eu nunca peguei a certidão em inteiro teor? Porque todos os outros documentos eram em inteiro teor. Sim. Isso era mais fácil de fazer. E daí eu falei assim, cara, é verdade, né? E daí a galera começou a falar assim, ó, porque se tu encontrar... A galera falou assim, se tu encontrar a certidão em inteiro teor, vai ter mais dados, tal e tal e tal dados, entendeu? Coisas porque eu realmente não sabia que ia ter isso na certidão. Eu só descobri isso porque a galera do TikTok me avisou. Olha aí. E é justamente esse o motivo de eu estar postando no TikTok, de... Ter mais cabeças pensando, né? Exatamente, tipo assim, cara, eu preciso de ajuda porque quem sabe 100% da história não vai me contar, tá? Então, eu espero... Qual que era o meu objetivo de ter postado? Eu queria que a mensagem se espalhasse o suficiente a ponto de chegar na pessoa que soubesse o suficiente para me ajudar, tá? Que é a nossa proposta aqui também. Exatamente. E é o motivo de eu estar aqui, é o motivo de... Você ter aberto? Expor... Porque, cara, a galera que pensa que isso aqui que eu estou fazendo é fácil, não é. Porque, assim, eu estou aberto... Literalmente, para mais de 2 milhões de pessoas, eu estou contando os meus traumas, as coisas que eu vivi na minha vida que eu não gosto, coisas que eu não gosto de relembrar. Então, assim, não é como se fosse muito simples isso aqui que eu estou fazendo. Não é sem nenhum... Sem abdicar de nada, entendeu? Tipo, cara, isso aqui é foda para mim. E não é com o intuito de ganhar dinheiro porque você não está ganhando nada com isso. Cara, absolutamente nada. Tanto é que eu não falo dessas coisas no meu Instagram profissional, por exemplo. Nada. Cara, gente, e eu tenho noção também que isso aqui são 15 segundos de fama. Tipo, a partir do momento que acabar a minha história, que eu der um ponto final e que eu tenho fé que vai acontecer, cara, acabou. Não vai ter mais isso, entendeu? Eu vou voltar para a minha vida e é isso. E é isso que eu quero, tá? A única coisa que eu quero e eu preciso deixar isso claro, eu só mereço a verdade e é o que eu quero. Eu só quero a verdade e é o que eu mereço. E aí você achou a certidão ontem? Isso, daí eu solicitei antes de ontem e chegou ontem a certidão e foi muito importante porque deu alguns dados extras sobre as condições em que eu nasci, né? Supostamente nasci. Gente, para vocês terem uma ideia, eles mentiram a idade da minha mãe na minha certidão de nascimento também. Então, só para contextualizar, isso daí é falsificação de documento público. Isso é um crime, tá? Então, assim, óbvio, é um crime já prescrito, né? Mas é um crime. E o mais importante que eu consegui ver na certidão de inteiro teor foi que eu comprovei também que a adoção foi ilegal. Porque eu tenho certeza que eu sou adotado, né? Pelos outros fatos que eu já tinha encontrado, né? Pelos relatos das outras pessoas e tudo mais. Agora, eu tenho certeza que a adoção foi ilegal porque na certidão de nascimento consta como se eu tivesse nascido dela. E conta as condições em que eu nasci na certidão de nascimento. que nasceu em casa, que tinha fulano e fulano de testemunha. Entendeu? Então, dizer no cartório que uma criança nasceu de ti e registrar essa criança como sendo tua também é crime. Tá? Tem dois artigos do Código Penal que dizem que isso aí é crime. Tá? Então, a certidão de nascimento foi muito importante, em inteiro teor, foi muito importante para me comprovar duas coisas. Primeiro que não foi só uma adoção, foi uma adoção legal e isso eu estou falando com certeza. e que teve um outro crime que foi falsificação de documento público. E, assim, de ter encontrado também, assim, agora, eu, e tem também as testemunhas, né, quem registrou o documento no cartório, as testemunhas de, porque pelo que o pessoal do TikTok, isso é uma coisa que eu preciso veriguar, tá? Mas pelo que o pessoal do TikTok comentou, quando a criança nossa é em domicílio, precisa ter pelo menos duas testemunhas disso. e essas testemunhas estão na certidão de nascimento. Entendi. Então, isso é uma coisa que pode me levar para algum lugar, que pode me dar muitas certezas e descobrir muitas coisas. E eu tinha te perguntado quem entrou em contato contigo através das redes sociais que participou da sua vida durante a infância? Foram algumas pessoas. A primeira pessoa foi uma pessoa que tinha um contato profissional com os meus pais na época que eu nasci, que tem foto comigo naquele álbum que eu postei também no TikTok também, comentando que, em teoria, os meus pais teriam contado a essa pessoa que o meu avô teria me trazido de Cornelio Procópio para Guarapuava. E quando eu pensei sobre essa possibilidade, eu falei assim, cara, pode ser até que eu seja filho do meu avô. Mas isso, que fique bem claro, isso é uma hipótese. Isso é uma especulação. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Você está levantando essa dúvida. Exatamente. Então, inclusive, depois disso, com as outras coisas que eu comecei a pesquisar, eu acabei chegando a conclusão de que eu acho que isso não aconteceu. Eu sei que foi uma adoção, que eu tenho certeza, eu sei que foi uma adoção, eu sei que foi uma adoção ilegal. O que eu não sei é se foi do meu avô, se foi do meu pai, ou se não foi de nenhum dos dois. As três teorias são possíveis. Mas, no momento, eu estou achando que a menos possível é de que eu tenha vindo de Cornelio Procópio, de que eu seja filho do meu avô. Apesar de ainda existir essa possibilidade, e eu falei isso no TikTok nos últimos vídeos também, tipo, galera, continuem procurando lá em Cornelio Procópio, tentem descobrir alguma coisa, mas não excluam a possibilidade de outras coisas também poderem ter acontecido. Sim. Tipo, de pesquisar em outros lugares. E teve alguém que te mandou mensagem e disse que realmente sua mãe não esteve grávida. Cara, eu te diria que pelo menos cinco ou seis, pelo menos cinco pessoas me disseram, confirmaram. Ipsis literis, sua mãe nunca esteve grávida, eu sempre soube que tu foi adotado, tua mãe me contou que tu é adotivo. Tá? Então, assim, não foi uma pessoa, foi pelo menos cinco, tá? Então, e cara, eu acho que cinco eu tô jogando pra baixo, juro. Então, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. E a gente tá gravando aqui hoje, dia 29 de março. Até o momento, você tem alguma novidade? O que você tá atrás agora? Então, a novidade é da certidão de nascimento. Que foi o que eu recebi ontem. Ah, o mais novo, assim, né? Eu... Tem mais coisas que eu vejo na certidão que eu não me sinto muito confortável pra falar ainda aqui. Claro. Sabe? Mas porque eu acho que pode envolver outras pessoas. Claro. Coisas que eu não quero falar muito da boca pra fora, porque eu posso falar bobagem também, né? Então, eu não quero passar uma coisa aí que vai me comprometer ou até comprometer uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto ou até gerar problemas desnecessários. Então, o que eu tenho de mais atual realmente nessa história é da certidão de nascimento e que eu achei muito legal que foi por causa do TikTok que eu consegui. Legal de mais. E isso sem falar do TikTok, da reversão do TikTok e da quantidade de gente que vem... Cara, tem gente CSI, assim, sabe? Tipo, galera, assim, de Cornélio, de Guarapuá, falando assim, cara, eu tô vendo em tal e tal lugar falando com tal e tal pessoa. Tipo, as pessoas estão entrevistando as pessoas. O pessoal do cartório não entendendo nada. Todo mundo perguntando. Procura aí, João Dias Neto, vê se acha. Mas eu acho que, assim, todo mundo fica diante daquilo que pode, do quanto alcança, né? Então, eu fico pensando assim, a gente entrou em contato com a sua história e pensou, vamos trazer no vento. A pessoa tem um tio que trabalha no cartório, vou falar com o meu tio. A outra tem... Então, assim, eu tenho uma tia que é enfermeira, vamos falar no hospital. Acho que cada um no seu limite de alcance fica assim, eu vou fazer o que eu posso para ajudar. E era exatamente isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. E quando eu postei, eu não imaginei que fosse ter essa repercussão. Assim, eu imaginei que fosse repercutir um pouco porque quando eu postei no Instagram, que não era com esse mesmo objetivo, quando eu postei no Instagram foi literalmente um desabafo. Foi um texto. Mas quando eu postei no Instagram foi... Teve uma repercussão bem maior do que eu já tinha, do que eu esperava. Tipo, eu tive mais de mil likes, 200 compartilhamentos e tudo mais. Eu achei isso muito legal quando você falou no primeiro vídeo falando assim, gente, eu não esperava, eu tive mais de mil likes. Eu falei, que bonitinha. Agora tá, tipo assim, dois vídeos hoje. Mano, quando... Porque realmente, mil likes já me chocou. É, linda, gente. Agora, imagina dois milhões de visualizações. Gente, eu não esperava isso. Porque até um mês atrás, gente, eu era... Gente, só mais um ali, entendeu? Que tipo, cara, era um cara que tava vivendo a vida dele, que trabalha, que estuda, que... Você até gostaria de ser, né? Essa pessoa normal. Normal não, né? Eu vou ser bem sério. Normal não é. Inclusive, é um dos motivos das minhas crises, geralmente, de estar chateado. É tipo, cara, eu queria ter problemas normais, né? Tipo, assim, problemas do dia a dia. Sim. E tá chateado por coisas habituais e não com essas coisas que eu tô passando. E só uma coisa fora de contexto pra deixar mais leve, ele não tem só essa camiseta, tá, gente? É que ele escolheu essa camiseta como identidade visual sobre o assunto, certo? Pra que as pessoas olham e identifiquem, ah, é aquele cara que tá contando sobre a família. Na verdade, o início da camiseta foi até engraçado, porque os primeiros vídeos eu não gravei em casa. Eu não tava em casa. Eu tava no Rio de Janeiro, eu tava ficando na casa de uma amiga, então eu tinha uma mochila com algumas roupas, assim. Então eu não tinha muitas opções pra escolher na hora de fazer o vídeo. E o dizer da camiseta é muito irônico, né? Aí quando eu olhei na mochila, eu olhei a camiseta e falei, cara, faz sentido. Aí eu coloquei a camiseta. Save the drama for your mom. Exatamente. Então, na verdade, foi uma coincidência que acabou virando essa identidade visual e eu ter vindo aqui porque, como eu sei que vocês têm uma visibilidade enorme, né? Então, assim, é justamente pras pessoas me reconhecerem. Assim, é pra saber de quem que a gente tá falando, Perfeito. Perfeito. É justamente por isso. O que você tá precisando agora? O que você, com a ajuda das pessoas, o que vocês querem, o que você quer que as pessoas façam? Cara, eu tenho, eu não sei o quanto que eu vou, cara, o que eu preciso, assim, óbvio que eu quero que continue as coisas, assim, coisas que eu, talvez, não esteja pensando, sabe? Por exemplo, a coisa do, da sergidão de nascimento. E, assim como aconteceu a sergidão de nascimento, muitas outras coisas, pode ter coisas que pras outras pessoas são óbvias, que talvez pra mim eu não esteja pensando nisso, tá? Então, isso já tá me ajudando bastante. Ah, outra coisa que eu queria pedir pra galera, se vocês tiverem alguma coisa que realmente seja importante pra me contar, alguma dica, alguma pista, ou qualquer outra coisa, tenta não deixar nos comentários. Assim, pode até deixar no comentário, só que eu não consigo acompanhar os comentários. Quando eu vou ver as atualizações do TikTok ou até mesmo do Instagram, tem tanta coisa ali que eu não, eu acabo perdendo muita coisa, eu não consigo ver tudo. No direct é melhor, tá? Então, se, porque no direct não tem como eu não ver. Todas as coisas vão estar ali. Então, se tiver alguma pista, por favor, me mande no direct. Pode ser no TikTok, pode ser no Instagram, desde que seja no direct, tá? Eu queria que a galera estivesse investigando um pouco mais em Guarapuava também, tá? Porque eu, baseado em tudo que eu tô descobrindo recentemente, eu realmente acredito que tem alguma coisa em Guarapuava e, inclusive, eu tenho certeza que tem pessoas que sabem mais do que sabem, do que estão falando que sabem. Do que falaram. Sabe? Eu conversei com algumas pessoas em Guarapuava que contaram coisas do tipo, pessoas que confirmaram, ah, eu sempre soube que tu foi adotado, mas não me falaram mais do que eles sabem. E eu sei que essas pessoas sabem. Sabe? Então, assim, cara, eu tô implorando aqui pra essas pessoas. Por favor, gente. Contem. Me contem. Assim, e eu vejo muitas dessas pessoas falando assim, ah, eu tenho medo do que pode acontecer com seus pais. Ah, porque não sei o que, porque tadinho do seu pai. Ou coisas assim, entendeu? E eu fico muito triste porque por que é tão fácil ter empatia com eles e não comigo? Tipo assim, e eu não tô pedindo pra não ter empatia com eles, cara. Não tô. A única coisa que eu tô pedindo é, cara, me ajude. Me conta a verdade. Por favor, cara. E, assim, sabe o que é o pior? Essas mesmas pessoas que não estão contando pra mim, eu tenho certeza que elas estão contando pra outras pessoas. Porque a fofoca não foi inventada depois de 96. Sim. Entendeu? Alguém aí sabe. Então, se essa pessoa te contou, conta pra outra até chegar nele, por favor. Por favor, gente. Entendeu? Então, assim, cara, me ajuda, por favor. Você que é vizinho dessas pessoas, faça amizade, faz um bolo, descobre. Assim, sabe? Bolo de fubá. A gente manda o bolo de fubá pra sua casa, você não precisa nem fazer. Exatamente. A gente encomenda o bolo e te manda, você chama pra um café a pessoa, né? É isso. Arranca a fofoca e manda. E o pior é que, assim, tem pessoas que me falaram coisas do tipo, fulano de tal me contou mais, mas me pediu pra não te contar. Ah, isso já é mentira. Então eu não vou te contar. É mentira. Contou mais nada. Gente, mas isso me dá vontade de... Contou mais nada. Contou mais nada. Não é possível, cara. Porque se a pessoa realmente sabe uma bomba, ela iria contar pela responsabilidade que ela tem. E outra coisa que eu queria pedir é pro cartório que eu mandei e-mail em Guarapuava me responder. Porque eu não consigo ligar pra eles, eu não consigo ir a Guarapuava e eles não responderam o e-mail até agora, assim, sabe? O que eu tô procurando no momento... Pessoal do cartório de Guarapuava, hein? Exatamente. E por que você não consegue? Por favor, respondam. Eu vou pedir pro... É porque isso aconteceu essa semana depois da certidão de nascimento, tá? Mas eu acho que... Não sei porque eu não consigo ligar pra eles. Eu vou pedir também pra um amigo meu de Guarapuava ir lá conversar com eles. Mas eu não sei se esse meu amigo vai poder retirar esse documento que eu preciso. O que eu quero no momento, eu preciso ter acesso à minha declaração de nascido vivo, tá? A declaração de nascido vivo, só pra vocês entenderem o que que é, todo mundo que nasce no Brasil, e isso desde a década de 90, quando eu nasci, isso já era instituído, todo mundo que nasce no Brasil precisa de uma declaração de nascido vivo pra poder ser feita a certidão de nascimento. Como que funciona? Um profissional de saúde precisa preencher essa declaração de nascido vivo e nessa declaração de nascido vivo constam vários dados que podem ser importantes na minha investigação. Por exemplo, condições do pré-natal, condições da minha mãe durante a gestação, condições do meu parto, condições de como eu nasci, entendeu? E isso é muito importante porque pode me dar muita informação, né? E eu tenho o número da declaração de nascido vivo porque tem na certidão de nascimento, mas a declaração de nascido vivo onde consta todos esses dados, eu acredito que só tenha no cartório. Sim. Você não consegue tirar uns dias da residência pra você ir atrás disso? Gente, não. Vocês não têm noção do esforço que é pra estar aqui agora. Não, eu imagino. E obrigada por vir, tá? A gente tá gravando aqui em feriado porque... Porque era quando ele podia também, né? Exato. Então obrigada por ter vindo. Mas capaz, eu que... Gente, eu nunca... Assim, faço questão de falar isso durante a gravação do quanto eu sou grato por vocês estarem aqui me dando essa oportunidade porque a visibilidade que vocês têm é gigantesca e eu não teria essa visibilidade sozinho. Então eu... Cara, meu Deus, que ajuda gigantesca. Eu nunca vou poder pagar isso pra vocês porque é muito gigante. Muito gigante. Então... É a nossa parte da investigação. E isso faz muita diferença pra mim, sabe? Então muito obrigado. Até comentei pra vocês, cara, quando foi a Cris que veio mandar mensagem pra mim, obviamente eu já conhecia vocês, né? Quando eu olhei a Cris mandando mensagem eu falei assim, gente, é fake, né? Capaz que a Cris ia me mandar uma mensagem tipo assim, mano, eu... Tá ligado? O cara que ficou chocado que tinha mais que mil likes. Entendeu? Tipo assim... Não, e eu ainda falei porque o seu vídeo que eu vi quando me chamou a atenção você fala assim, eu descobri que eu tenho outras famílias, né? Você falou eu que não tinha família agora eu tô recebendo mensagem de um monte de gente e aí eu falei eu quero que você saiba que você tem uma família em São Paulo também. Aí foi muito lindo. Cara, eu fiquei emocionado quando eu ouvi a tua mensagem Cris, de verdade. Assim, tipo... Eu mostrei até mostrei pra galera que tava do meu lado tipo assim, emocionado assim, sabe? Falando assim, cara, olha isso aqui! Um chefe meu em específico que é fã de vocês também até mostrei assim cara, será que é ela mesmo? Tipo, eu falava assim pra ele e ele falou assim, meu Deus, cara... É verdade isso, assim, sabe? A gente não hesitou em te trazer, né? Foi o que eu te falei a hora que eu cheguei falei pra ela, falei tá acontecendo isso, isso, isso veja e vê o que você acha ela falou, não, pode marcar depois eu vou assistir mas pode marcar. Sim, a gente tem uma coisa muito forte assim com família, né? E a gente se coloca no seu lugar e óbvio que você tem que ter todo o espaço e eu ia te perguntar qual foi a última vez que você teve contato com os seus pais? Foi na... Pessoalmente foi naquela conversa horrorosa. Desde então, assim, porque eles sabem que você tá expondo publicamente? Sabem. Tem mais visualizações que habitantes em Guarapava, né? É. Literalmente. Eles não tentaram contato? Você não recebeu nenhuma informação? O meu pai não. Não tentou mais contato. Não falou absolutamente mais nada. A minha mãe tentou acho que duas vezes e daí ela falou assim ai, vamos conversar porque ela quer colocar panos quentes, né? O objetivo dela é esse. Então, ela falou assim vamos conversar aí eu respondi aí eu falei tu quer conversar? Então, vamos conversar. Só que tu vai conversar do meu jeito tu vai conversar comigo aqui agora no WhatsApp porque não tem nada que me faça ir aí de novo porque a última vez que eu fui aí eu quase apanhei. Então, assim não vou fazer isso, entendeu? Porque o que ela queria ela queria que eu fosse de novo a Guarapava sentar e conversar com os dois de novo. Gente, desculpa eu não vou fazer isso porque eu tenho medo me desculpa falar isso mas assim eu tenho medo de conversar com eles pessoalmente porque a última vez que eu fui eu quase apanhei. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu falei pra ela se tu quer conversar então, beleza tu vai conversar comigo agora tu vai conversar aqui pelo WhatsApp e eu tô te dando a oportunidade pela última vez de fazer a coisa certa. Me fala a verdade da onde eu vim. Falei assim pra ela. Ela falou que não ia me falar. Falei, não vai? Porque, ó eu vou ser bem sincero pra ti eu vou descobrir. Eu falei isso pra ela. Estamos mobilizando o Brasil. Exato. Eu e todo mundo do Brasil vamos descobrir. Eu falei assim, cara se tu não me contar não tem problema só vai ser mais difícil mas eu vou descobrir não acho que eu não vou descobrir porque eu vou e gente eu sou muito teimoso eu coloquei um negócio na cabeça eu não vou tirar entendeu? Primeiro porque eu acho que eu mereço e segundo porque eu acho que reparação histórica entendeu? Tipo, cara é aquilo que eu falei eu não quero vingança eu não quero que eles se ferrem a única coisa que eu quero é saber a verdade e eu acredito assim, com todo o meu coração que eu mereço e se eles tivessem te contado você não estaria expondo tudo publicamente você teria descoberto ok, obrigado mereço é meu direito e tchau Exatamente e inclusive eu falei isso nos últimos vídeos falei isso pra eles eu falei assim cara, vocês simplesmente podiam ter acabado isso aqui já nada disso aqui precisava ter acontecido esse circo que foi armado na minha vida na vida de vocês cara, isso aqui não precisava ter acontecido se vocês simplesmente me contassem deixa eu te perguntar deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que esse posicionamento pode ser importante é uma cidade como você disse é uma cidade pequena relativamente pequena e com certeza a pessoa que foi a sua mãe biológica ela sabe que foi mãe biológica de alguém é claro que não existiu só uma mãe biológica que entregou o filho mas as que foram sabe que foram com certeza então o que eu estou pensando e estava pensando isso agora enquanto estava falando é que essa pessoa pode estar vivendo uma vida que isso de alguma forma atrapalhe ou ela tenha medo de dizer por conta da vida dela então eu acho que é importante dizer assim se você é essa pessoa se você sabe que viveu esse momento porque a pessoa sabe e de alguma forma se Deus quiser isso chega nessa pessoa se você acha que isso pode te prejudicar de alguma forma se você acha que mas se eu me manifestar e dizer que pode ser eu vai que de repente eu estou casada e nunca acontece história para a minha família então assim só esclarece as coisas para ele e segue a tua vida no teu anonimato mas só conta porque eu tenho certeza que se você entrar em contato com o João e disser para ele olha eu não gostaria de tornar público a minha parte nessa história eu acho só importante a gente falar isso porque as vezes a pessoa fica assim mas daí eu falo eu entro nesse rolo todo aí você ia falar gente já descobri já descobri obrigado por toda a ajuda falou valeu só quis dizer isso para perfeito é excelente isso que tu falou Cris obrigado por ter falado isso porque assim eu também acho que existe a possibilidade da minha mãe nem saber a mãe biológica e se ela acha que o filho era morto entendeu se alguém contou para ela que o bebê tinha morrido por exemplo eu já pensei que tudo é possível vamos tentar facilitar as coisas um pouco tentar diminuir essa coisa então diz mês e ano você tem um gap ali não tem do seu nascimento então em teoria eu nasci no dia 19 de janeiro de 1996 eu realmente acredito que eu nasci numa data ou nessa data ou em uma data muito próxima então eu colocaria para dar um intervalo um pouco maior entre dezembro e janeiro de dezembro de 95 janeiro de 96 então vamos lá você que mora em Guarapuava ou Cornelio Procopio é isso? ou região ou arredores porque existe essa possibilidade isso que teve um bebê nesse intervalo de tempo de dezembro de 95 a janeiro de 96 numa situação em que ou foi dado como morto ou que você doou por qualquer condição não a gente não vai te julgar a gente só está aqui não, nenhum momento esse é o objetivo para descobrir a história dele é só isso então se você puder entrar em contato se manifestar mesmo que não seja assim pode chegar 100 mulheres dizendo olha eu tive um bebê nessa situação e aí com as informações que ele já tem com as suas vocês vão afunilar até que chegue ao fato de descobrir se é ou não mas se você quiser ter a sua identidade preservada não quiser aparecer não quiser falar sobre isso não quiser que seja está tudo bem né e eu faço questão de respeitar isso assim tenho certeza é aquilo que a gente comentou durante o podcast inteiro que eu preciso que a informação chegue na pessoa certa sim eu preciso de uma pessoa que saiba disso aqui que a gente está falando talvez uma pessoa só seja o suficiente manda manda esse pedacinho esse cortezinho perfeito nos grupos da hidroginástica né manda na academia no grupo do condomínio no grupo manda e fala olha se você é essa pessoa ou conhece alguém que passou por uma situação parecida é um intervalo de tempo tão pequeno gente já chegou alguém falando ó sou eu não às vezes e nem é tá às vezes nem é mas digo de chegar e falar sou eu cara teve um também por causa do tiktok teve uma vez que eu fiquei muito chocado com uma possibilidade que no final acabou se confirmando negativa mas cara eu acho até legal comentar porque eu realmente fiquei até taquicárdico assim na hora que eu escutei teve uma pessoa que comentou que ela era de Cornélio Procópio que ela contou que ela tinha um irmão mais novo que o pai biológico pegou a criança e levou embora cara na hora que eu falei assim mano tá batendo muita coisa nessa história pode ser que eu seja essa criança entendeu pode ser que eu seja essa criança mas daí no final acabou não confirmando porque essa pessoa seria pelo menos 10 anos mais velha que eu infelizmente assim mas deu nervoso e você não mentiu 10 anos da tua idade eu diferente de algumas outras pessoas você realmente exatamente eu realmente assim talvez uma variação de meses ali mas eu não acho que eu seja muito mais velho do que eu acho que eu sou João muito obrigada por você ter vindo obrigada pelo seu tempo e a gente torce para que você descubra a verdade e ponto final que é seu direito obrigada por ter compartilhado sua história aqui no Vênus com a gente muito obrigado gente sem palavras para a galera que quiser continuar acompanhando os detalhes dessa história até o desfecho deixa as suas redes sociais onde você posta isso sim o tiktok é jdiazn que é onde o tiktok é onde eu posto mais mesmo informações atualizações e tudo mais porque é o lugar que acabou viralizando então acho que lá é o meio mais fácil de se comunicar e como eu falei eu não gostaria de usar o meu Instagram profissional para divulgar isso eu quero deixar o Instagram profissional só profissional mas se tu preferir me mandar mensagem pelo Instagram também pode me mandar mensagem pelo Instagram o meu Instagram profissional é arroba uro.cirurjoão então cirurjoão só para vocês é um ótimo trocadilha é que sem escrever é difícil de explicar mas então arroba uro.cirurjoão é eu para quem tem curiosidade de estar postando alguma coisa ali não é o lugar eu não vou estar postando nada sobre isso lá é mais no Tik Tok é mais no Tik Tok mesmo mas se tu porque tem uma galera que fala assim cara eu não tinha Tik Tok tipo eu não sabia então se tu não tem Tik Tok tá vendo só por aqui tá vendo aqui tá vendo aqui então e precisar me mandar uma mensagem pode me mandar mensagem no Instagram não tem problema nenhum tá então arroba uro.cirurjoão no Instagram e arroba jdiasn no Tik Tok que é onde você fala sobre essa história exatamente que é onde eu realmente abro todo exato tem algum detalhe que a gente não te perguntou que você queira falar agora antes da gente terminar o episódio cara acho que a gente contemplou tudo toda a história e eu acho que também se te faltar algum coisinho ou outra com certeza tem no Tik Tok é eu acho que eu acho que não precisa ter Tik Tok para ver os vídeos eu acho até acho que dá para entrar pelo navegador então é se a galera quiser ver uma coisa até mais detalhada eu acho que talvez eu tenha falado até mais detalhadamente eu acho que talvez até tenha abordado temas diferentes aqui então o que não está abordado aqui eu acho que eu tenho certeza que está lá no com certeza no Tik Tok então a galera que tiver alguma dúvida pode ir lá no Tik Tok que eu acho que vai encontrar obrigada João a gente fica na torcida daqui para que tudo se resolva e que essa pessoa apareça ou seja porque alguém contou ou porque ela se manifestou ou porque você descobriu que a galera do Tik Tok dê as ideias como você falou que você encontra aí o caminho certo que seja guiado pelo caminho certo para chegar nas respostas que você merece ter e que outros veículos também te ajudem talvez agora passando aqui no podcast outros veículos fiquem interessados pela história e consigam dar até mais espaço para você com certeza se possível se for do interesse cara eu vou ficar muito feliz porque qualquer ajuda é realmente muito bem vinda perfeito nem que seja só com cara milhares de pessoas só me dizendo tipo cara fica forte vai ficar tudo bem pessoas realmente cara é uma rede internacional eu digo internacional para vocês terem uma ideia tipo pessoas do Canadá Portugal Angola me mandaram mensagem tipo você me mandando carinho tá ligado e isso já é gigante eu não consigo responder todo mundo mas eu leio tudo então cara obrigado a essas pessoas porque mesmo se as pessoas não estão ajudando com as pistas ou com qualquer outra coisa cara o conforto o carinho é muito gigante isso me ajuda a ter forças a continuar procurando eu ia dizer olha só como são as coisas né você foi privado de uma família e agora tem família no mundo inteiro nossa é muito gigante sim perfeito maravilha então sigam o João e também você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus vejam todos os nossos conteúdos aqui e sigam a gente em arroba o Vênus Podcast e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais Cris Baiba com dois S e As e Asine segue a gente lá beijo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto